A paz do Senhor, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos nós, xalom a todos, amém? Que Deus esteja soberano na sua vida, te abençoando e que a paz dele permeie todos os ambientes ao seu redor, a partir da sua vida, amém? Eu sou o apóstolo Rubens, da Igreja Raiz, estou aqui em mais um vídeo da série Apocalipse, tá? Eu comecei uma série de vídeos a respeito do Apocalipse, amém? Por que que eu comecei essa série de vídeos a respeito do Apocalipse? Pra quem tá chegando agora, pra quem não me conhece, pra quem é a primeira vez que está me vendo, Ali no Youtube, arroba RubensMCJr, tem uma playlist ali, com uma série de vídeos a respeito do Apocalipse Por que eu comecei a fazer esses vídeos? Porque nós já estamos na Era da Tribulação, tá? A história do mundo é dividida por eras, amém? Desde que Deus criou o mundo, desde Adão e Eva, desde antes da criação do mundo, Deus já planejou isso A história do mundo, ela é dividida por eras Temos a Era da Inocência, ali do Ere Temos a Era do Pecado, a Era da Consciência, ali do mundo pré-dilúvio Temos a Era do Renovo, ali, após dilúvio com Noé Temos a Era das Nações, ali com Abraão Era da Raiz, né? Onde Deus planta em Abraão a semente do povo que irá morar com Deus nos céus, amém? É a Era ali dos Patriarcas, como é com Abraão, Isaac, Jacó, etc Aí a gente entra na Era da Lei, a Era de Moisés, onde ele apresenta as leis para o povo de Deus Como o povo de Deus precisa se portar Depois da Era da Lei, vem a Era dos Profetas, amém? A Era onde eles anunciam uma esperança maior Aí depois vem a Era de Jesus, a Era da Graça Que também é chamada de Era da Igreja Depois da Era da Graça, que é a Era que estávamos vivendo até então Entra a Era da Tribulação, tá? A Era da Tribulação é a Era que estamos vivendo hoje, atualmente 7 de julho de 2023, nós já estamos dentro da Era da Tribulação Desde 2020 Qual foi o evento que transitou a gente da Era da Graça Que era a Era de Jesus, a Era da Igreja Para a Era da Tribulação Foi a pandemia do Covid Sempre na transição de eras existe algum evento que mexe com a natureza Que muda o contexto natural das coisas A pandemia do Covid foi esse elemento que mudou a gente Da Era da Graça para a Era da Tribulação E o que é mais importante você entender dentro dessa Era da Tribulação? É porque dentro da Era da Tribulação haverá a Grande Tribulação Que é o evento que você precisa escapar Que é o evento que não é para você viver Então nesses vídeos eu não estou só esclarecendo a respeito das eras Não são só estudos teológicos São ações práticas que você precisa tomar Para que você fuja da Grande Tribulação Para que você seja arrebatado E não viva a Grande Tribulação Que será o pior momento da história desse planeta O próprio Jesus fala que nunca houve nem nunca haverá Uma Era tão... Um momento tão difícil Como a Grande Tribulação Nem o dilúvio se compara à Grande Tribulação Amém? Então nessa série de vídeos eu vou explicando tudo Dando essas dicas, tá? O primeiro vídeo da série Que eu aconselho que você assista Ele é um grande resumão de todas essas coisas Eu dou um resumão sobre as eras do mundo Quem são as pessoas referências Quais são os eventos que transitaram entre uma era e outra Falo um resumão sobre o Apocalipse A Grande Tribulação É um grande resumão É um vídeo de mais ou menos uma hora e meia Alguma coisa assim Onde eu resumo tudo Tá? E os vídeos subsequentes Como esse, por exemplo São vídeos onde eu foco Em algum momento da pregação Pra dar mais detalhes Então no segundo vídeo Eu foco ali nos quatro conselhos Que vão te tirar Da Grande Tribulação Que vão te colocar Numa posição de prontidão Para ser arrebatado Porque esse é o ato de misericórdia de Jesus De arrebatar os seus santos Para que não vivam a Grande Tribulação Porque vai ser uma era de terror Você não quer estar ali O melhor pra você e pra mim É sermos arrebatados Mas Jesus fala Que só serão arrebatados Aqueles que estiverem prontos Que estiverem em santidade Que estiverem Aguardando Anseando Pela sua volta Então no segundo vídeo São quatro conselhos Pra você seguir Amém? O terceiro vídeo Eu detalhei melhor O que é o arrebatamento Porque infelizmente Muitas pessoas Ainda nem acreditam Que isso existe Muitas pessoas Não estão esperando Acham Tem muitas teorias E opiniões E teologias Então O terceiro vídeo Eu fiz um estudo bíblico Nós lemos principalmente Ali Mateus Capítulo 24 e 25 Onde o próprio Jesus Explica sobre o arrebatamento E tira todas as dúvidas Amém? E nesse terceiro vídeo Eu comentei Que no próximo vídeo Que é esse Que estamos gravando agora Eu iria contar Sobre visões Que eu tive A respeito do apocalipse Porque numa vida Com Deus É O que ele mais anseia De você Meu irmão O que Deus mais espera De você Quando você Aceita Ele no seu coração Quando você o aceita Como seu senhor E salvador Que é o Jesus Cristo O caminho A verdade A vida Que nos levam Para Deus Que não tem como Chegar até Deus Sem passar por Jesus Porque ele é o caminho E você Vivendo numa vida Conduzida pelo Espírito Santo Quando você Entra nesse processo Desde o dia primeiro Desde o momento Que você fala Ok sim Eu aceito O que Deus mais espera De você É intimidade Intimidade O que ele mais espera É que você O conheça É que você Esteja tão perto Tão unido dele Que você Reconhece A sua presença O seu jeito A sua voz As suas orientações Porque você Está acostumado Você é uma pessoa Íntima De Deus A ponto de que Se alguém Fala de Deus E dá uma informação Você reconhece Se é ou não É a respeito De Deus Se a informação É ou não Verdadeira De acordo Com a sua intimidade Com ele Tá Então Todos os procedimentos Todas as culturas Todos os rituais Que nós temos Na igreja Que Deus passou Para a sua igreja Desde Moisés Desde Abraão Desde Adão Desde Enóquio Todos os ministros Que passaram Informações Sejam profetas Mestres Apóstolos Pastores Evangelistas Missionários Missionários Diáconos Presbíteros Anciãos Todos que ministraram Todas as escrituras sagradas Todos os livros Tudo O culto de domingo O guardar o sábado Uma alimentação saudável Todos os conselhos Todas as leis Sobre justiça Sobre verdade Tudo que Deus espera De você Meu irmão São E te pede E te orienta São ferramentas Que te impulsionam Para mais perto De Deus Toda essa gama De vida cristã De cultura cristã Que você não pode roubar Que você não pode matar Que você não pode mentir Que você não pode trair Que você tem que ler a Bíblia Que você tem que fazer De você Que você tem que cantar Louvores a Deus Você tem que afastar Das coisas do mundo Todas essas coisas Reunidas Elas tem um propósito só De te conduzir Para mais perto de Deus Para que você chegue Nessa intimidade Que ele anseia ter com você Intimidade 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 Você e ele Nós vamos na igreja Ter um grupo de pessoas Celebrando Cantando E tal Mas quando você vai Para o seu quarto Você sente Deus Você percebe Quando você está sozinho No seu quarto Você percebe ele Você percebe a presença dele Queimando no seu coração Ou você só percebe Quando você está rodeado De crente Está todo mundo cantando Pulando E fazendo Porque senão A intimidade está com os outros Senão a intimidade Está com os ministros E aí você só se sente Com Deus Se você está perto deles Não meu irmão Deus quer ter algo Especial e particular Com você Tá? Se você não sabia disso Eu estou te informando Deus ele anseia demais Uma intimidade Particular contigo É por isso que em Mateus 6,6 Quando Jesus está ensinando A orar Ele fala Começa no secreto Vai para o seu quarto Fecha a porta E fala com Deus No secreto Só você e ele Para que essa intimidade Seja alimentada Como é que a gente ganha Intimidade com alguém Meu irmão É passando o tempo junto E não é passando o tempo junto É em grupo Porque em grupo A gente papeia Ria e tal Mas intimidade É só vocês dois Tá? Então passe mais tempo De intimidade com Deus Porque são nesses momentos De intimidade com Deus Onde ele vai revelar Os seus talentos Onde ele vai te ajudar A demonstrar os frutos do Espírito Te transformar por dentro Porque fruto do Espírito É conduta Fruto do Espírito Galatas 5.22 É a sua paciência A sua longanimidade A sua mansidão A sua gentileza Ele te transforma internamente A ponto de você Que era uma pessoa histérica Ser uma pessoa mais mansa Mais paciente Mais gentil Mais simpática Não, mas esse é o meu jeito Não Ele transforma o seu jeito Meu irmão Porque o jeito original Que ele criou você Não é histérico Não é nervoso Não é impaciente Isso não é sua personalidade original O mundo pode ter te transformado Nessa pessoa Mas a pessoa original Que Deus te criou Só vai ser revelada Na sua intimidade com ele Ele vai te guiar Para ser essa pessoa Ele vai te falar Foi assim Que eu desejei Você desde antes Da fundação do mundo Antes Antes de você nascer Antes do ventre Da sua mãe Eu já te imaginava Eu já tinha um plano Para a sua vida Você ser uma pessoa doce De você estar perto de mim E você ser uma pessoa amável Você é uma pessoa linda Eu te criei assim Talvez agora Você não esteja assim Talvez agora Com 20, 30, 40 anos de idade Você se olha no espelho E não se acha uma pessoa bonita Você não tem bons convívio Você é uma pessoa nervosa Você é uma pessoa estressada Mas se você se achegar Para perto de mim Eu vou te restaurando Até que você se torne O que eu imaginei No meu plano original Porque eu tenho poder para isso Mas eu não consigo Trabalhar na sua vida Te forçando Você tem que querer Eu tenho poder para isso Se eu quiser Eu te forço Mas eu não quero Eu quero que nossa relação Seja por amor Eu quero que você queira Estar comigo Como eu quero estar com você Nesse processo Nessa Nessa relação voluntária Onde nós dois nos queremos Aí você vai ver Transformações reais Começando dentro de você E sendo exaladas para fora Até que todo mundo percebe Rapaz, essa pessoa está muito diferente Essa pessoa não era assim O que aconteceu? Eu tive encontro com Deus Estou passando um tempo de intimidade Com Ele Ele está me transformando Eu estou me tornando O sonho de Deus Ele está realizando a vontade Dele Da minha vida Os frutos do Espírito Ele começa a manifestar Os dons Porque os dons São lá São um nível maior Os frutos São a obrigação De todo crente Os dons Ele vai dando Vai presenteando Dom significa presente É como se ele falasse Bom menino Boa garota Rapaz, toma esse presente Para você Aí você começa A ter interpretações espirituais Você começa a falar em línguas Você começa a ter sonhos E visões sobrenaturais Você começa a ter visões Você começa a ter mais sabedoria Consegue interpretar melhor a Bíblia Consegue ter discernimento do Espírito Isso são dons sobrenaturais Os frutos Pessoas que não são crentes Conseguem ver se você tem ou não Os dons É só quem é espiritual Que consegue reconhecer Quem não é espiritual Olha você manifestando os dons E fala Rapaz, essa pessoa deve estar encantando Esse negócio de línguas Aí não deve ser real A pessoa deve estar só enrolando a língua Os dons Começam a ser particularidades Dos espirituais Dos dons Ele começa a te dar ministérios Você que era um discípulo Começa a se tornar mestre De mestre você vai para pastor De pastor você vai para evangelista De evangelista você pode se tornar um profeta De um profeta ele pode te chamar para apostoado Percebe que é na intimidade com Deus Que essas coisas vão acontecendo E na igreja Quando você está em grupo O que acontece? A igreja começa a reconhecer Porque quem ordena os ministros É o Senhor Jesus Cristo Quem manifesta os dons É o Espírito Santo Os dons As capacitações Os frutos É tudo pelo mesmo Espírito As pessoas que estão em volta da igreja Elas reconhecem Você fala rapaz Essa pessoa está melhor Está homem de Deus Não quer ensinar Não quer dar um estudo bíblico Não quer dar uma aula na escola dominical Você não quer pregar de domingo E você vai crescendo na igreja Aos olhos dos outros Mas com base no que começou dentro de você No seu quarto No secreto Você com Deus No Mateus 6,6 Amém? Por que eu estou falando tudo isso? É Porque nesse vídeo eu quero contar As visões que eu tive Uma visão mais específica Que eu tive a respeito do Apocalipse Mas fica difícil para você acreditar Nessa visão Se você não acredita nos dons Se você não acredita Nas manifestações espirituais de Deus Então eu resolvi fazer esse vídeo De testemunho Então eu vou contar Sobre a visão Do Apocalipse Só que eu vou contar No final do vídeo Tá? Então eu vou contar Alguns testemunhos Algumas visões E principalmente Algumas posições E posturas práticas Que eu tive na minha vida Basicamente três Ao longo dos anos Três escolhas Bem específicas Que eu tomei Que mudaram Completamente O rumo da minha vida Porque Acredito que Você ouvindo Essa narrativa Quando você Ouvir a visão Do Apocalipse Quando você entender A visão Quando eu contar A visão No final do vídeo Tudo vai se conectar Na sua mente Tá? Porque a visão Porque a visão Do Apocalipse Quando você tem Uma visão Ela não é apenas Como um programa De TV Que você assiste Para entretenimento Toda visão Que Deus dá Para alguém Ela tem propósitos Ele está Revelando algo Muitas vezes É uma visão Clara Muitas vezes Ela é cheia De mistérios E significados Que você precisa Identificar Interpretar E pedir Para Deus Te revelar Algumas delas São muito Claras E muito Óbvias Mas sempre Tem uma lição Uma lição A ser passada Tá? Essa visão Específica Que eu tive Do Apocalipse Ela tem uma lição Muito importante E é por isso Que eu vou fazer Todo esse vídeo Para que você Aprenda Essa lição Porque é o principal Motivo da visão É a lição É a mensagem Que está por trás dela Tá? É E eu acredito Que será mais fácil Você entender Essa lição Se eu contar Todo o contexto Com alguns testemunhos Com algumas escolhas Que culminaram Nessa visão E que me ajudaram A entender Essa lição Tá? Porque eu só entendi Essa lição Quando eu via Tive a visão Porque eu já tive Uma vida Dentro desse contexto Não foi um dia Do nada Que Deus me deu Uma visão E eu já saí Com a lição E já saí Entendendo Teve um contexto Tem um histórico Que me trouxe Até esse lugar Se você não tem Esse histórico Vai ser difícil Você entender Só ouvindo a visão Se eu simplesmente Ligasse a câmera E contasse a visão Você não entenderia A lição Você acharia Impressionante Entenderia O que eu falo Mas A lição Talvez passasse Despercebida Então eu vou contar O meu contexto O meu histórico E vou finalizar Com a visão Se você não tiver paciência Você acelera o vídeo E veja só o final Onde eu conto Sobre a visão Do apocalipse Tá? Mas acredito Que pode te abençoar Demais Porque Testemunhos Servem pra isso Tá? Visões Testemunhos Coisas que Deus faz Na nossa vida Podem sempre abençoar Muitas pessoas Aquelas que estiverem Abertas A aprenderem Através da vida Dos outros Assim como Muito Esperto Você for Se você Também aprender Com o erro Dos outros Se você ver Uma pessoa errando Você fala Rapaz Não vou por aí Porque eu posso Cair igual Essa pessoa Caiu Mas se você ver Uma pessoa acertando Esperto você é Se você falar Rapaz Essa pessoa Deu certo Por esse caminho Vou tentar fazer igual Amém? Esse vídeo será A respeito disso Sobre visões E testemunhos Tá? Porque elas andam Sempre misturadas Deus te deu uma vida E o seu emprego A sua família O seu trabalho O seu ministério Tudo faz parte Da mesma pessoa Tudo é a mesma vida Muitas vezes as pessoas Tentam separar Uma coisa da outra Mas está tudo Caminhando junto Deus está trazendo Tudo Dentro do mesmo você Dentro do mesmo indivíduo Amém? Está cercando Todas as áreas Da sua vida Numa mesma pessoa E tudo está conectado Tá bom? Se você não está bem em casa Você não vai se dar muito bem No seu trabalho Se você está muito bem Na sua escola E muito mal No seu trabalho Você vai entrar Em conflito na escola Entendeu? Então tudo tem que estar conectado Então esses testemunhos Essas visões Essas experiências Que eu vou contar Elas vão ajudar A entender a visão final Do Apocalipse Tá bom? Vamos orar sobre isso Senhor o nosso Deus Seja conosco Nesse momento Desde sempre A eternidade Não apenas nesse momento Que o seu Espírito Sempre ache O lugar de repouso Em nós Que o seu Espírito Santo Senhor Ele esteja sempre alegre De estar conosco De usar nosso corpo Como seu tempo especial Que a nossa vida Que o nosso sentimento Nosso desejo Mais íntimo do coração Que nossos pensamentos E nossas ações Nunca desagradem O teu Espírito Santo Para que ele nunca Se afaste de nós Cuida das nossas palavras Cuida da nossa mente Cuida do nosso coração Permeia nossos desejos Sonda nosso coração E nos direciona Pai Com clareza Tudo que somos E precisamos fazer Para estarmos sempre Conectados contigo Sempre perto Do Senhor Nos abençoa Nessa conversa Nesse vídeo Com esses testemunhos Que tudo seja Muito claro Que tudo seja Muito abençoador Que não sejam Apenas histórias Papai Mas que o Senhor Use essas histórias Esses testemunhos Para abençoar Os meus irmãos Todos aqueles Que entraram em contato Com esse vídeo Em nome de Jesus Que não seja Que não haja tempo Perdido Papai Nos nossos afazeres Porque não há tempo A perder Usa cada palavra Cada vírgula Cada minuto Que temos Senhor Para trazer pessoas Para mais perto De Ti Para aproximar O Teu povo Ao Seu Deus Em nome de Jesus Ilumina o entendimento Abre os ouvidos Abre os olhos Que o Teu povo Tenha discernimento espiritual Nesse momento Para entender As coisas que serão Ditas Não com sentimentos Interpretações Físicas mundanas E carnais Relacionadas Apenas A esse mundo Mas que eles Tenham Uma revelação espiritual E a conexão E a conexão Do que está sendo Dito para as suas Próprias vidas Ligadas ao Senhor No reino celestial Que o Senhor Que o Senhor Promova Esse acontecimento Que o Senhor Possibilite Essa transição De mundo Onde saímos Do mundo Carnal E entremos No mundo espiritual Dentro de nós Em nome de Jesus Amém Amém Esses vídeos Eu estou gravando Aqui pelo celular Então Vai ser comum Às vezes Eu dar Stop Voltar a ligar Porque se eu não Fizer isso Ele faz automaticamente O celular Ele grava ali A cada meia hora Mais ou menos Ele desliga E liga de novo Só que Se eu estou no meio De uma fala No meio De um raciocínio Ele pode cortar Algumas palavras Então Quando eu vejo Que está ali 20 minutos Meia hora Eu já desligo E já ligo de novo Para não cortar Nenhuma linha De raciocínio Tá bom? Eu só estou explicando Porque esses vídeos Não são editados Eu ligo E falo Apresento os estudos E não estou perdendo Tempo com edição Para que dê tempo De eu fazer mais vídeos Possíveis Porque nós já estamos Na era da tribulação E não há muito tempo A perder Quem trabalha com vídeo Sabe que demora demais Gravar Editar Cortar Selecionar Tudo isso demora Muito tempo Eu faria um vídeo Por semana Talvez Dessa forma Mais direta Eu consigo fazer Muito mais Tá? Então os vídeos Acabam sendo mais longos São meio picotados Você vai ver Um picote aí Mas é o picote manual O recorte manual De eu dar stop E dar play Não vai ter edição Depois Depois eu só junto Todos esses vídeos E já jogo ali Na série Apocalipse Pelo YouTube Tá bom? Só explicando Caso tenha algum corte Saiba que é Um corte natural De um vídeo Para o outro Amém Queria começar contando Nosso primeiro testemunho É sempre o testemunho De quando a gente Aceita Jesus No nosso coração Eu vou tentar Ser mais prático E resumido Para chegar logo Na visão do Apocalipse Tá? Então vou Vou resumir os testemunhos Tentar ser mais dinâmico Mas eu já adianto Que é meio difícil Porque quando a gente Tá fazendo uma pregação Explanando um profeta Tal É Você consegue ali Ser mais didático Quando você vai falar De testemunhos É Entra num lugar Muito pessoal De experiências suas E traz muitas memórias Então É Eu já adianto Que Meu plano É ser prático Mas No meio das histórias São muito pessoais São momentos Que realmente Mudaram muito Minha vida Que Algumas coisas Só de lembrar Eu já começo A me emocionar Talvez eu não consiga Ser tão dinâmico assim Tá? Por isso que eu já avisei No começo Se você não tem paciência Adianta pro final Ouça Sua visão Mas eu Eu preciso Desse roteiro Pra Pra que fique tudo Mais claro Tá bom? Então Contando meu Contando meu testemunho De como eu aceitei Jesus É interessante Que eu venho De família cristã É Meus pais já eram Missionários Antes de eu nascer Tá? Então Quando eu nasci A gente já estava No meio de uma missão Eu nasci Durante uma missão Meus pais Eles tinham sido enviados A ajudar uma igreja Restaurar uma igreja Em outro estado Do Brasil E é interessante Que eu quase nasci Fora do país Porque Eles me contaram Depois que Haviam duas missões Haviam dois roteiros Uma era Num estado brasileiro Outra era em outro país Uma outra igreja Que estava precisando É Então Eu nasceria Em um lugar Ou em outro E acabei Nascendo no Brasil Porque na última hora Ali mudaram os planos Os diretores da missão Enviaram meus pais Para um estado brasileiro É Mas eu estou contando isso Porque Para que você entenda Que eu já nasci Nesse contexto Então Eu não nasci Num contexto Convencional De outros brasileiros Que é você ter uma casinha Onde você está ali Tem um quartinho do bebê A gente já Já nasceu Num contexto de viagem Onde Deus manda A gente vai E eu E as minhas primeiras memórias É a gente viajando De carro De avião Mudando de uma casa Para outra Carregando caixa Eu engatinhando Entre caixas E procurando brinquedo E minha mãe me pegando E abrindo a bíblia E me levando para a igreja E lá na igreja A gente pegar carona Com outro irmão E levar para o aeroporto E levar para outra rodoviária Sempre teve esse dinamismo Eu costumo dizer Que eu sempre conheci Muito mais as igrejas Do que a minha casa Porque independente Da casa que a gente morava A gente passava muito tempo Nas igrejas Meus pais dando os cursos Meus pais ministrando Muita gente Ou eles tendo aula Porque meu pai Eu lembro que ele Até o começo Ali das minhas idades Meus primeiros anos Ele ainda estudava muito Fazia teologia Fazia seminário Fazia muita coisa E muitas aulas Eu tive com ele Ele me colocava Numa cadeirinha Num canto Assim Fica quietinho aí Que agora o professor Vai dar aula Você não pode atrapalhar Então eu já pegava Os materiais de desenho Ficava lá rabiscando E ouvindo aula de hebraico Ouvindo aula de teologia E isso pra mim Era um natural Então a criança Tem como natural O contexto Onde ela está Se a gente estivesse No meio do mato Caçando e pescando Esse seria o meu natural Tá O meu natural Era ser missionário Você ia ficar viajando Falando de Deus Ouvindo de Deus Aprendendo de Deus Vivendo por Deus Não importa onde Não importa qual a igreja Não importa a denominação Se está adorando a Deus Se está usando a Bíblia Como referência Ali a gente vai ajudar Ali a gente vai aprender Ali a gente vai ensinar E eu cresci assim Até que aos sete anos De idade Eu descobri uma coisa Seis pra sete anos Eu estava brincando Com meu vizinho Ali na Na frente de casa Tinha um Quintalzinho Ali na frente de casa E como era gramado Às vezes A gente jogava bola ali Justamente Tirava Ficava descalço Pisar na grama E gostou A gente jogando bola ali Ele Não lembro se ele errou um chute Aconteceu alguma coisa Se a bola saiu de casa E correu pra rua Ele tinha que buscar Ele ficou bravo E falou um palavrão Falou E E quando ele falou Eu Você está louco Está doido Que você fala isso Imagina Dentro da minha casa Um lar cristão Com meus pais cristão E convivendo Sempre com o crente Era muito raro Eu ouvir palavrão Principalmente Dentro de casa Nunca tinha acontecido Quando eu vi um palavrão Era um negócio na rua De longe Passando por uma rua E o cara Fala um palavrão Lá no boteco Porque nos programas De TV Eu assistia desenho Criança Seis, sete anos Assistia desenho Assistia filminho Bobinho Não tinha palavrão No contexto Então quando ele falou Me assustou muito Eu falei Você está louco Você está em uma casa De crente Deus não gosta O que está acontecendo O que você está falando Eu falei Por que eu não posso falar Normal Todo mundo fala Eu falei Não, não Não fala Mas por que não pode Porque Deus não gosta Deus não gosta Falei alto assim Deus não gosta Você está doido E ele era um pouco mais velho Ele tinha nove Eu tinha seis para sete Ele já tinha nove Ele falou Mas eu não acredito em Deus E aí meio que caiu O mundo Para mim Rapaz Agora se endoidou mesmo Você não acredita em Deus Você está brincando Não, não acredito em Deus Eu falei Mas Não tem como não acreditar em Deus Foi isso que eu descobri ali Como assim alguém não acredita em Deus Porque no meu contexto Todo mundo acreditava em Deus Porque eu sempre estava em igreja Eu sempre estava em projeto missionário Eu sempre estava evangelizando Quem não conhecia a Deus A gente apresentava E a pessoa aceitava Jesus Todo mundo conhecia a Deus No meu contexto De repente eu estou com um menino Que fala palavrão E fala que eu não acredito em Deus Foi um choque para mim Ele falou Eu não acredito E daí eu comecei a falar Naturalmente Eu falei Rapaz Raciocina Quem você acha que criou o céu Você acha que foi uma pessoa Que criou o céu Que criou as estrelas Que criou a árvore Essa grama Que a gente está pisando O que você acha que criou Não tem como a gente criar Essa pessoa Só pode ter sido Deus Eu relacionei Deus A criação do mundo Ninguém me ensinou Isso foi meio que natural Foi Eu peguei Porque eu pensei racionalmente Se eu falar Deus que deu inteligência Para o homem criar o carro As coisas Eu já fui para as coisas naturais Que não tem como a gente Pôr a mão E dizer que foi a gente Que criou Isso é tão óbvio Que veio De um ser sobrenatural Mas ele continuava Não acreditando Não acreditando Não acreditando Até que eu Como que eu convenço Esse cara Eu ficava Como que eu convenço Quais são as palavras Eu não era um evangelista Eu era uma criança Aí eu lembrei Que minha mãe me ensinava Algumas coisas Através de um livro A gente tinha uma bíblia Ilustrada Sempre quando a gente ia dormir Minha mãe sentava a gente No colo dela E lia aquele livro Minha irmã dormia Eu não conseguia dormir Porque eu ficava interessado Na história Então acabava a história Eu falava Conta outra Eu falei Conta outra Até que ela cansava Da terceira, quarta história Ela não chega Agora dorme Pelo amor de Deus Minha irmã já estava Babando ali E eu ali Ansioso Mas rapaz Cada história legal Do Sansão Do Davi Do Rei Eu ficava maluco Vou pegar esse livro E vou ler pra ele Minha mãe estava Escutando essa conversa Gente no quintal Conversando Minha mãe escutando Essa conversa De dentro da sala Então quando eu entrei Fui entrar pra sala Pra pegar o livro Que eu achava Que estava no meu quarto Lá em cima Era um sobrado Minha mãe já tinha ouvido A conversa Já tinha pego o livro E quando eu abri a porta Pra entrar em casa Pra pegar Ela já estava Com o livro na mão Já estendendo Ela estava saindo Eu estava entrando em casa Pra pegar o livro Ela estava saindo Com o livro na mão Pra me entregar A gente se encontrou Na porta Aí ela só esticou Eu só peguei o livro E falei Aqui ó Aqui as histórias Eu na minha ingenuidade Criança Eu achava que aquelas ilustrações Que eram feitas com tinta Com pincel Muito bem feitas Pinturas meio realistas Eu achava que era foto Eu falei Tá aqui a foto Como você não acredita Aqui o registro Então várias histórias Cristã escritas ali Com pinturas ali Maravilhas Tá aqui a foto Do fulano Quando Deus criou Quando Moisés Abriu o mar E eu ia folheando Aqui ó Essa aqui eu conheço É ali no Egito As pragas e tal Ó Deus que fez isso E tal Fui contando E folheando E folheando rápido assim Não tava pegando folha por folha Eu tava passando a mão E mostrando Focando em alguma foto Que eu lembrava mais Aqui ó Esse dia eu lembro Porque Jesus morreu na cruz Por mim Por você É o filho de Deus E tal E acabou o livro Eu folheando rápido Acabou o livro Eu falei Tá bom Agora você acredita Ele com nove Mas eu não sei Se é porque eu tava Tão empolgado Tão cert Com tanta certeza Do que eu tava falando Que ele também acreditou Que aquilo era foto E à medida que eu ia folheando Eu vi que o rosto dele Semblante dele Foi mudando Ele foi começando A levar a sério Aquilo ali E eu falava Tem provas Tem provas Tá aqui ó Tá escrito Olha as imagens Tem imagens E ele ali Ficou focado Olhou Aí quando acabou Eu falei Agora você acredita Ele pensou um pouco Eu lembro Literalmente Ele abaixou a cabeça Fez a mão assim E fez assim Não Não Meu pai falou Que Deus não existe Então ele não existe Cara e ali eu vi Literalmente É como se o pensamento Dele tivesse exposto Porque ele tava abaixado Tava quase se convencendo Dá pra ver Que tava um trabalhar interior Ali Rapaz Será que tudo isso Faz sentido Será que eu tô errado Será que E de repente Ele fez assim Até com a mão Mexeu com a mão Assim como se tivesse Abanando os pensamentos Fez assim E falou Não Ponto final Meu pai disse Que Deus não existe Então ele não existe Aí entrou num lugar Que aí eu já não tinha experiência Porque o que eu sabia É que a gente tinha que obedecer Os pais Meu pai me ensina de Deus Então é real O pai dele ensinou pra ele Que Deus não é real Eu vou ensinar ele A desobedecer o pai Entrou num lugar Que aí eu não tinha resposta Aí eu não tinha Não sabia pra onde ir Entrou pra mim Entrou no Meio que num beco sem saída Aí eu fiquei quieto Só tive o que falar Fiquei quieto Mas fiquei impressionado Como que um pai ensina isso Pra um filho Que Deus não é real Pra mim era uma maldade Você tá escondendo A verdade do seu filho Eu não entendia Que algumas pessoas Realmente não conheciam a Deus E às vezes o pai dele Fez isso Achando que tava Ensinando bem Mas tem pessoas Que acham que crente É ignorante Que crente não sabe de nada Que crente é maluco Então na cabeça Do pai dele Talvez ele estivesse fazendo Alguma coisa boa Pro filho Mas eu Que achava Naquela época Que todo mundo Conhecia Deus Na minha cabeça Eu falei Por que ele tá escondendo Deus O filho dele Mas não vou falar nada Porque eu não Posso falar algo Contra o pai dele É o pai dele Tem que obedecer O pai dele Então Fique quieto Aí nesse silêncio Ele falou Ah A brincadeira Já perdeu a graça Eu vou embora Aí ele só jogou a bola Pra dentro de casa E saiu Ele era vizinho Morava ali do lado Eu continuei ali no jardim Com a bola no canto Livro na mão E cheio de dúvida E cheio de dúvida Na cabeça E a minha principal dúvida Eu falei pra Deus Eu falei Deus Como é que alguém Não acredita no Senhor Porque na minha cabeça Tava tudo exposto Da mesma forma Que eu falei pra ele Sobre a natureza Quem acha que criou Era o óbvio Pra mim Era muito claro Isso É claro Que Deus criou Era uma certeza Absoluta Que eu tinha Que ele não ia sair Do meu coração Nunca Então pra mim Era muito estranho Alguém ter dúvida Quanto ao que eu Achava óbvio E foi isso que eu falei Pra Deus Como Como Que alguém Não acredita no Senhor O Senhor Está todo revelado O Senhor Está todo exposto O Senhor O Senhor Está aí Aí ele respondeu Ele falou Rubens É isso mesmo Tem pessoas Que acreditam em mim E tem pessoas Que não acreditam Qual delas Você vai ser Rapaz Nessa hora Que eu estava De cabeça baixa Tentando entender Como alguém No mundo Minha mente Estava bem Exposta Bem alastrada Tentando entender Como alguém No planeta Terra Consegue não acreditar Em Deus Se não acredita em Deus Acredita no que Pensando Tentando Descobrir Uma resposta E de repente Ele joga Pra mim Algo pessoal Estou tentando Eu estou tentando Entender o mundo Pensamento De várias pessoas Uma criança Ali Que não tem Muita informação Na cabeça Tentando 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 entender Algo Amplo E daí Ele traz Aquele conflito Pra dentro De mim O que você Escolhe É como se ele Estivesse falando Não interessa O que eles Pensam Eu quero saber O que você Pensa O que você Escolhe O que você Acredita É pessoal A conversa Só que Na hora Eu A minha Primeira reação Foi ficar Até Chateado Porque o Deus Que eu conheço Desde Essa época Desde que eu Nasci É o Deus Que sabe Todas as coisas É o Deus Que conhece Meu coração Porque ele Está me Perguntando Algo Que ele Sabe Por que Que eu Tenho Que responder Sendo que As minhas Atitudes Já são Uma resposta Ora Se eu Estou passando Um tempo Aqui Tentando Convencer Um menino Que Deus Existe É óbvio Que eu Acredito No Senhor Esse foi Meu primeiro Pensamento Por que Que ele Está me Perguntando Algo Que ele Já sabe E eu Já estou Demonstrando Mas ao mesmo Tempo É Deus Perguntando Eu não posso Dar uma Resposta De qualquer Jeito Eu não Posso Ser grosso Eu tenho Que ser Educado Então eu Segurei Meu Constrangimento Ali Minha Indignação Como é que ele Está me Perguntando Será que ele Não conhece Sempre na Igreja Eu sempre Estou orando Sempre estou Louvando E eu gosto Não é que eu Estou fazendo Porque tem Alguém Me mandando Eu gosto De ser crente Eu gosto De ir na Igreja Eu estou Falando de Jesus Porque eu Acredito Eu gosto Do Senhor O Senhor Não conhece Meu Conhecido Não está Percebendo Era isso Que eu Estava Sentindo Mas aí A minha Resposta Foi toda Contida Eu Meio que Resumir Eu tentei Achar As palavras Mais simples Porque eu Não queria ser Mal educado Para Deus Não podia ser Mal educado Nem para os meus pais Veja lá Para Deus Daí eu Só levantei a cabeça Porque eu estava de cabeça baixa Pensando Eu levantei a cabeça Para o céu Eu falei Senhor É claro Que eu acredito No Senhor É claro E o que eu Pensei em seguida Que eu não falei Mas eu pensei Não dá para notar Sério que o Senhor Não está Percebendo E depois Eu responder Acabou a conversa Não Não teve mais Uma continuidade E daí eu fiquei Só com esse sentimento De poxa Nem Deus acredita em mim Não teve que me perguntar Rapaz Tive que responder O que eu achei Que era tão óbvio Achei que Eu estava demonstrando Eu sou um bom filho Eu sou obediente Eu tiro nota boa na escola Todos os professores Me elogiam Eu já estudava Empresinho Essas crechesinhas Sempre ficava Na casa de alguém Então Tinha muitas referências De pessoas falando Ao meu respeito Ah menino obediente Ah fez toda a lição E tal E para Deus Eu tenho que explicar Para ele Fiquei com esse sentimento Ruim um tempo Depois de um tempo Eu fui entender Que momento era esse Eu fui entender O porquê Ele precisava Perguntar Mesmo sabendo Porque com seus lábios Você tem que confessar Que Jesus é o Filho de Deus Você tem que confessar Com a sua boca Que você acredita no Senhor Não pode ser só espiritual Tem um momento determinado Onde você tem que confessar Com palavras É claro que ele já sabia Mas naquele momento Ele estava me dando A oportunidade De expor com palavras Algo que eu não Na minha cabeça Eu não sabia Se eu já tinha feito Ou não Mas naquele dia Foi o dia oficial E Eu fui entender isso Anos depois Em um culto Em uma igreja Anos depois Eu já era ministro E teve um Uma semana de ação De graças na igreja Onde as pessoas Estavam dando testemunho E Todo mundo que cresce Na igreja Fica com essa dúvida Qual que será O momento Em que eu aceitei Jesus Porque eu sempre fui Da igreja Sempre estive lá Todo mundo que é Filho de crente Que nasce na igreja Tem essa questão Será que eu aceitei Um dia específico Eu não lembro E eu lembro que Nessa semana De ação de graça Onde a gente ia pregar E dar muitos testemunhos Sobre as ações De graças de Deus Para nós De nós Para a igreja Era uma semana toda Toda em torno disso Eu lembro que eu orei Eu estava no quarto Eu ia pregar no culto E Eu falei Deus Será que teve um dia Porque O pessoal conta Tanto testemunho Bacana O irmão Que saiu das drogas Porque ele viu O que aconteceu Que não sei o que E eu meio que Não tenho nenhuma história Assim Eu sempre estive com o senhor Sempre ouvi tua voz Sempre falei contigo Ele falou Não Rubens Teve um dia Teve um dia Que eu falei com você E teve um dia Que você me respondeu Esse foi o nosso primeiro dia Esse foi o dia Que você aceitou Me aceitou no seu coração Eu perguntei Se você acreditava em mim E você falou É claro que eu acredito Nesse dia A gente começou A caminhar junto Intimamente E eu falei Que dia foi esse senhor Que eu não me lembrava Eu não me lembrava Eu até lembrava Vagamente Dessa história Mas Jamais Iam entender Iam interpretar Que esse dia Era o dia De eu ter aceitado Jesus E ele foi Nesse dia Anos depois De ação de graças Aí A semana de ação de graças Ele foi me relembrando E todos os detalhes Rapaz Daí eu chorei muito Gravei Contei o testemunho Na semana de ação de graças E tal E E foi assim O começo Da minha caminhada Com Deus Eu tinha 6 pra 7 anos Mesmo que eu não tenha Entendido exatamente O que tinha acontecido ali Isso aconteceu Pra Deus Foi um marco Eu só entendi Que foi um marco Anos depois Mas a partir dali Muitas coisas Começaram a acontecer Na minha vida Que iam realmente Me direcionando Tá E aí já fica a dica Toda vez que você Aceita Jesus É isso que acontece Na sua vida Ele vai te direcionando Vai mudando A sua vida E foi isso que foi Acontecendo Na minha vida Cada decisão Que eu ia tomar Cada lugar Que eu ia morar Cada amigo Que eu ia fazer Cada escola Que eu chegava Ele sempre me dava Direcionamento Tá E A primeira coisa Que ele fez Comigo Que eu notei Que ficou claro Que era de Deus E que aconteceu Logo depois De eu ter aceitado A Jesus Foi que ele me deu Um talento Que eu não tinha O que é talento Talento São habilidades Tá Habilidades naturais Que você Que você Vê numa pessoa E você Pensa que é natural Pensa que Meio que Nasceu com ela Mas muitas Vezes Essa habilidade Ela pode ser Treinada Ou pode ser Presenteada Por Deus Quais Essas habilidades Habilidade Canto Habilidade Para esportes Por isso que a gente chama De habilidades naturais Porque dá a impressão Que já nasceu com a pessoa Você olha um Joga lá Dez meninos Para jogar futebol Você percebe Que um se destaca Ali É mais habilidoso Você joga um monte De gente Na aula de canto Você percebe Que dois Três Lá Se destacam Demais Você põe Dez pessoas Para vender Um produto Você percebe Que uma é muito Mais espontânea Convence melhor As pessoas E se desenrola melhor Enquanto outras São mais tímidas Mais retraídas E a Bíblia fala Que o Espírito de Deus Ele distribui Essas habilidades Como quer E uma habilidade Que eu não tinha Desde criança Nunca tinha tido Era de saber desenhar Hoje você vê Vários lápis Várias canetas Aqui Mas Quando eu era criança Eu era o pior Desenhista De todas as escolas Que eu participei E um detalhe É que escola de criança O que você mais faz É desenho Quando eu digo Criança É essa idade Quatro Cinco Três Dois anos As atividades Do pré-exemunho São basicamente Relacionadas a desenhos As tias contam As histórias com desenhos E quando você vai fazer Alguma coisa Vamos desenhar a lição Vamos desenhar Não sei o que Agora desenha uma casinha Desenha não sei o que Desenha papai e mamãe Eu ia desenhar Era horrível Era horrível Sempre saia muito ruim Tanto que eu parei De desenhar As próprias professoras Porque eu desenhar Na sala era tão ruim Que as crianças Ficavam zombando Até as professoras falavam Meu se você não quiser desenhar Tá tudo bem Pode parar Se quiser Você brinca de carrinho Ou você leu O resto do livro Não precisa desenhar Se você não tá se sentindo bem Eu parei de desenhar Então eu já não sabia E ainda fiquei um tempo Sem desenhar Quando eu aceitei Jesus Começou a vir no meu coração Uma vontade de desenhar Desenha 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 Eu gostava Eu queria saber Mas eu não fazia Porque eu não sabia Mas eu ficava queimando Vai desenha Desenha Eu vi um filme Vi alguma coisa Vi uma historinha E ficava com esse negócio Vai desenha Um dia eu tava gritando Muito alto Isso dentro de mim Eu peguei um papel E desenhei E era um personagem De um programa Que eu assistia na TV E meio que ficou igualzinho Assim Eu sabia fazer o braço A perna do personagem E tal Não sei o que Fiz a cabeça Eu fiquei impressionado Não parecia que tinha sido Eu que tinha feito Porque eu nunca conseguiria Fazer um negócio assim Era um personagem Tinha vários detalhes Ele era meio robô Tinha vários detalhes ali Eu não sei como Eu consegui fazer isso Eu não sabia explicar Como eu tinha feito aquilo Isso eu tava no meu quarto Era noite Tinha um quartinho Que meus pais deixavam Uma TV Pra eu assistir desenho Aí eu desci Falei Mãe olha isso aqui Ela tava embaixo Na sala ali Pela cozinha Ela veio Pegou Ela falou Nossa que bonito Quem fez? Por que ela perguntou Quem fez? Porque tava bonito E ela sabia Que eu não sabia desenhar Minha mãe sabia desenhar Minha irmã desenhava muito bem Eu tenho parentes Que desenham muito bem Mas todo mundo sabia Que eu não sabia desenhar Ela falou Que bonito Quem fez? Foi tipo um amigo seu Da escola? Foi o vizinho? Aí eu falei Fui eu Ó menino Pode mentir Pode mentir A gente sabe Que não foi você que fez Você acha que eu não te conheço? Mãe Eu sei que não parece Que fui eu Eu tenho consciência Que eu não sei desenhar Não era um segredo em casa Ela não tava me ofendendo Nem nada Era uma realidade Tem o O Rubem Júnior ali Não sabe desenhar Eu falei Mas fui eu que fiz Ela falou Não Não mente Não mente Ficou aquele clima Daí eu já comecei a ficar preocupado Eu vou apanhar Ela começou a ficar nervosa Você tá mentindo Tá insistindo Que foi você que fez Sendo que eu sei que não foi Você nunca desenhou assim Não tem nada a ver com o seu traço Eu conheço Aí eu falei Meu Eu já tava quase chorando Com medo de apanhar Eu falei Mãe Eu te prometo Fui eu que fiz Aí ela parou Porque uma coisa Que ela sabia também É que eu não mentia Realmente eu sei Que você não sabe desenhar Mas eu também sei Que você não mente Então tá estranho Isso aqui Quer saber? Faz outro Tá bom Aí é aquele Medinho E se eu não souber fazer outro Se não ficar tão bom Subi Tinha outro desenho Sempre eu fui Ah não Não posso me impressionar Saiu naturalmente Se saiu outro Saiu Aí outro desenho Veio outro personagem lá Peguei outra folha Fiz outro desenho Cheguei pra ela Mãe Ela olhou Esse foi você Que acabou de fazer Falei Mãe Sim A senhora não viu Fazer outro Eu fui subir Viu os desenhos Fiz um Ah Falou Júnior Você acabou De receber um presente De Deus Aí eu falei É Ela falou Meu filho Isso aqui tá muito bom Pra sua idade Tá Ficamos um tempo Ali olhando os desenhos Tentando entender Mas ela já Mais crente Mais experiente Já Não Deus te deu Alguma coisa aí Alguma coisa mudou em você Vamos fazer o seguinte Vamos mandar pro seu primo Que eu tenho um primo mais velho Que já desenhava mais tempo E daí Vamos ver se Ele fala Que é natural Da sua idade Desenhar assim Ou não Vamos ver o que ele acha Lembro que a gente até Chegou a fazer no envelope Escreveu em cima do desenho O endereço Da casa dele E tal Mas eu não aguentei esperar Porque ele morava em outra cidade Eu ia ter que mandar no correio E tal Não sei o que Resumindo Eu subi Comecei a fazer mais desenhos Fiz dois Fiz três Fiz quatro E cada vez saia bom Saia melhor Eu ia me empolgando Sei que eu desci Com mais cinco Seis desenhos pra minha mãe Ela falou Eu quero saber Nem precisa mandar pro seu primo Tá muito claro Que Deus te presenteou Agora você tem um novo talento Usa bem esse talento Que esse Deus te deu É pra honra e glória Do nome dele E desde então Eu venho desenhando Amém Então eu recebi um talento Não quando nasci E nem por treinamento Porque eu já nem desenhava Recebi de presente Aí por ter recebido Um presente Aí eu falei Agora eu vou treinar Pra eu ficar o melhor possível Porque se Deus me deu Quer que eu use isso Da melhor forma possível E comecei a desenhar Desde então Gostava muito Usava desenho Pra o meu entretenimento Mas também era muito bom Porque me facilitava Fazer amizades Eu sempre fui muito tímido Muito recatado Na minha Muito Muito mais quieto Muito mais observador Sempre tentando entender as coisas Antes de sair interagindo Com todo mundo Não quero saber Se as pessoas É do bem Quero saber Se é certo Quero saber Se isso é vantagem Se não vou estar fazendo Coisa errada Eu sempre fui muito cuidadoso Sempre tive medo de errar Eu sempre soube Sempre ficou muito claro Tanto em casa Quanto com Deus Que fazer coisa errada Traz consequências ruins Não é só apanhar você Você perde coisas Você perde oportunidades Eu sempre tive muito medo Dessas coisas Não quero perder nada Não quero perder nada de Deus Não quero apanhar do meu pai Não quero repetir de ano Sabe assim Eu vou ter que fazer tudo de novo O ano Se eu não estudar Não Pelo amor de Deus Eu quero passar logo Então eu sempre fui muito preocupado Pé atrás E o desenho Isso Esse pé atrás Me dificultava Me dificultava Não foram visíveis Não eram Não eram Não eram Não eram Facilmente explicáveis De forma que eu Por não saber explicar Eu nem falava pra ninguém Porque eu nem sabia como contar Por exemplo Eu tinha o dom de discernimento E era muito difícil Explicar o que era isso E explicar o que era isso Porque nem eu sabia o que era isso Eu só sentia Fui entender o que era isso Anos depois Já trabalhando Na obra E se você perguntar Até hoje Em muitas igrejas É difícil Achar alguém que saiba Explicar claramente O que é o dom de discernimento Veja lá Uma criança de 6 pra 7 anos de idade Mas o dom de discernimento Explicando agora O que eu não sabia Na época É a habilidade De você discernir Entre o bem e o mal Dom de discernimento É discernimento De espíritos Então se você Entra num ambiente Gente, o dom do discernimento Vai te indicar Se o espírito Daquele ambiente É bom ou ruim Se você conhece Uma pessoa O dom do discernimento Vai te indicar Se o espírito Dessa pessoa É bom ou ruim Quando você está Com um amigo Ou com um colega de escola Ou conversando com alguém E entra num assunto O dom do discernimento O dom do discernimento Te indica Se esse assunto É espiritualmente Bom ou ruim Então o dom do discernimento É como se fosse Um farol Perceba Dom do discernimento Não é dom de interpretação Quem tem o dom De discernimento Mas não tem a interpretação Não sabe explicar Porque não sabe interpretar Mas ele está sentindo O farol está acendendo Rubens, sai daí Esse ambiente não é pra você Sai daí Mas por que não é pra mim Não sei Não sai daí Só sai daí Não vem a explicação Porque a explicação Está em outra ação A explicação Está no conhecimento A explicação Está no dom de sabedoria A explicação Está no dom de ciência O dom de discernimento É só o farol Você fica em alerta Para o bem Ou para o mal Você fica em alerta Para o bem Ou para o mal Sem ter certeza ali Sem saber O porquê Então desde essa época Quando eu chegava no lugar E é por isso Que eu me retraía também Porque muitas vezes Eu sentia algo ruim Meu espírito ficava travado Apertava e eu não conseguia Me desenrolar ali Aí aquele grupo De amiguinho De colega Vem Rubens Chega aí Chega mais E eu Não Por que? Vem cá E eu não sabia explicar O porquê não Mas eu estava sentindo Não é bom Não é bom Não vai lá Não vai lá Fica aí Volta Não Então eu ficava travado Aí algumas pessoas Raramente Um professor Ou algum Algum líder Raramente Duas Três Vezes Na minha vida Na minha infância Chegava e perguntava Chegou a me perguntar No particular Depois de me chamar de canto Tal Ter mais paciência Rubens Por que você não quis brincar ali? Por que você não Foi ali? Todo mundo te chamou Por que você não foi ali? E eu não sabia explicá-lo Essa trava Essa recusa Então eu só sabia falar Não parecia bom Mas Rubens Estava todo mundo jogando bola Não tinha nada de mais Estava Estava nada de errado acontecendo ali Não Não achei bom E ponto final Eu não sabia explicar mais do que isso Mas era o discernimento Que da mesma forma Ele indicava que era bom Algumas pessoas Eu sentia uma paz Então eu andava na direção Dessas pessoas E aí as pessoas As quais eu chegava perto Elas me olhavam Elas sorriam Tudo bem Querido Pequenininho Seis, sete anos de idade Chegava E a pessoa Você quer alguma coisa? Eu Não Aí a pessoa Ai que bonitinho Passava a mão na minha cabeça Às vezes me abraçava Você é um menino que desenha Sim Eu não tinha assunto Eu simplesmente chegava Me aproximava das pessoas Que eu sentia a paz Com os anos eu fui entender Que isso é algo que Deus dá Desde criança Para muitas pessoas Para Para todo mundo Só que Poucas pessoas Se permitem ser guiadas Por esse discernimento espiritual A maioria acaba trocando discernimento Pela educação Ou seja Se estão me dizendo Que é para ir por ali Então eu vou Independente do que eu esteja Discernindo espiritualmente Se não parece que tem perigo Eu vou mesmo Que eu esteja sentindo Que não é bom E aí muitas vezes Que a gente É Enganado Que a gente tropeça Que a gente desvia Porque muitas coisas Não tem um pecado Aparente Mas o espírito Daquele ambiente Ele não está exposto Então você só vai Discernir espiritualmente Quando a maldade está exposta A pessoa está mentindo Está roubando Está batendo Você fala Oh Ali é um lugar ruim Ali é um lugar perigoso Mas está todo mundo rindo De mão dada Brincando Ou você confia No seu discernimento Que toda criança tem Por isso que as crianças É igual Sabe Aquele que parece Instinto animal Que chega e já Fica meio recluso Em relação a umas pessoas Os pais podem explicar Muito bem isso Quando seus filhos São bebês Para algumas pessoas A criança chora demais Para outras crianças A criança já abraça Mesmo que nunca tenha visto Tem um discernimento ali É espiritual Não é visível Às vezes o que se vê Atiça Um gatilho espiritual Mas é É totalmente interno Totalmente espiritual Então eu sempre tive isso Desde os 6, 7 anos de idade Quando aceitei Jesus Eu tive isso E graças a Deus Eu confiava nisso Confiava Não fazia ideia De como explicar Mas todos os lugares Que eu fui Os amigos Que eu fui fazendo Os lugares Que eu evitei As pessoas Que eu evitei O motivo era esse Eu não sabia explicar Na época Mas com os anos Com o tempo Eu fui aprendendo A me relacionar A me relacionar Continuando sendo guiado E para as pessoas Que não acreditavam Muito nisso Eu fui aprendendo A dar outras explicações É Vamos no restaurante E tal Não Não estou afim Não quero comer Agora Para não entrar Muito nos assuntos Muito espirituais Em coisas do cotidiano Eu já Não estou com fome Não Depois eu vejo isso Eu já me desviava Quando você vai crescer Vai ficando adulto É muito mais fácil Você Já tem outras ocupações É fácil você se desviar De um lugar ou de outro Mas o principal Sempre foi o discernimento Eu aprendi a tornar O discernimento Um guia oficial Das minhas decisões Tá? Eu estou gastando tempo Falando disso Porque isso é muito importante Com o que vai Ser dito lá na frente Na visão do Apocalipse O discernimento espiritual É essencial É o guia oficial Para que você tome Suas decisões Graças a Deus Eu aprendi isso Desde criança Graças a Deus Eu confiei Nesse dom de discernimento Desde criança Por que eu confiei Desde criança? Porque quando eu não confiava Eu me dava mal Não foi tão difícil Perceber Que esse discernimento Tinha razão Esse farol Que eu não chamava De discernimento Na época Eu só Eu não denominava Porque eu não explicava Para ninguém Mas era como se fosse Só um sentimento Eu confiar nesse sentimento Estou sentindo Que não é bom Eu não vou Estou sentindo Quando eu discutir Eu sentia com sentimento E tudo que parecia bom Eu me dava mal Porque que eu estou sentindo Que não é um lugar legal Mas quando eu estou olhando Com meus olhos físicos Parece muito legal essa opção Tem suco Tem fruta Tem gente brincando Parece tudo bem Eu não estou vendo Nenhum perigo Eu só estou sentindo Então as vezes Que eu desafiei Esse sentimento Esse discernimento Eu acabava me dando mal Então Eu falei Quer saber? Eu não vou mais desafiar Eu vou confiar nele Porque quando eu desafio Quando eu contesto Quando eu me rebelo Contra ele Eu me dou mal Eu perco Eu apanho Quando eu chego lá Não era nada Daquilo que eu tinha pensado O pessoal me abandona Me deixa sozinho Não tenho como voltar sozinho Eu apanho no meio do caminho Sempre me dava mal Quando eu desafiava As vezes eu ia sair Para a rua Para brincar Rubens Não sai Não vai Não vai Mas por que? Não vai Não tem explicação Só não vai Não vai O espírito lá Não está bom Não está bom hoje Não sai Ah, mas eu quero sair Cansei de ficar sozinho Saia na rua Começava a brincar Dava algum problema Saia briga Saia palavrão E eu voltava Todo chateado O pessoal me xingando Falei Rapaz, não fiz nada de errado Daí veio aquele negócio Te avisei Que não era para ter saído Te avisei Que era para você ficar em casa Eu fiquei em casa Te esperando Para você voltar Mas não tinha explicação Era só Era só o sinal Só o sinal O discernimento é só o sinal É sensível É interno Ou você sente Obedece Ou você ignora E vai por conta própria Falei Quer saber? Eu vou começar a ouvir isso aqui Vou começar a confiar Porque Não erra Não erra Sempre o que fala Dá certo E quando eu desobedeço Sempre dá errado Então desde criança Eu tive isso Foi algo que Não era visível Ninguém percebia O pessoal percebia O indo ou não indo A alguns lugares Mas não entendiam o porquê Mas além do desenho Da habilidade de desenhar Também tive isso E aconteceu outra coisa Também nessa faixa de idade Foi que eu tive Eu tive visões Que na época Também eu não entendia Não interpretava como visões Eu interpretava como sonhos E até antes de gravar Esse vídeo Eu estava orando para Deus Eu falei Senhor se é para eu contar isso Me confirma Tudo que eu tenho que falar E tal E eu gostaria de contar Minha Primeira visão E Tem um detalhe ou outro Principalmente a lição Não posso esquecer Porque já passou muito tempo Então se é de Deus Se é para eu falar Se é a vontade do Senhor Que o Senhor me lembre O detalhe A lição E no meio da oração Ele foi me lembrando Foi trazendo à memória Alguns detalhes Dessa primeira visão Deus é tremendo Eu estava nessa faixa de idade E eu tive um sonho E nesse sonho Deus deu uma visão Ele já fala Os jovens terão sonhos E visões Isso tem na Bíblia inteira Todas as épocas Tem profecias Tem sonhos Tem visões Tem revelações E muitas das visões Elas podem acontecer Ou com você acordado Ou com você dormindo Tá? E nessa primeira Eu estava dormindo Por isso que eu achei Que era só um sonho Como sonhava, né? A gente sonha normalmente Eu tive esse sonho Tive essa visão E nessa visão Como de costume A gente estava em casa Eu, meus irmãos Meus pais E a casa estava cheia De gente da igreja O que era muito comum Nesse dia tinha mais gente Do que de costume Mas era comum Ter reunido em casa E missionário dormir em casa E tal Só que nesse dia Estava bem lotada a sala Como se fosse um culto Em casa mesmo E era um sobrado O pessoal estava ali Na parte de baixo Onde tinha a sala de estar E a sala de estar Virou Virou local de culto No canto No canto tinha uma mesa Estava ali tudo na sala Eu desci as escadas Para ficar ali no culto Sempre vai gente Leva filho Leva criança E eu estava ali com as crianças E não era aquele momento do culto Em que o pastor está pregando Era aquele momento do culto Onde está todo mundo reunido Festejando Cantando Mais à vontade As crianças brincando A gente comendo Estava nesse momento Alegre ali Todo mundo junto Eu desci as escadas Todo mundo na sala Meus pais felizes Meu pai contando as histórias Minha mãe servia na comida Eu achei as crianças Para brincar E estamos ali Se divertindo Do nada Chega o Um carro Com outro carro atrás Uns dois, três carros Um atrás do outro Tudo preto E era aqueles carros Tipo furgão Sabe? Aqueles carros Que são grandes Meio furgão Assim E eles abriram os carros E saíram Quando chegaram os carros Meu pai percebeu Eu falei Pessoal Vai fazendo aí Eu vou atender Acho que chegou mais gente Então ele já foi saindo Ele viu os carros chegando Ele já foi saindo Achando que era mais gente Para o culto E aí eu fui ver Quem estava chegando Foi aí que eu vi os carros Estacionando Só que foi abrindo as portas Foi saindo vários carros De terno E roupa preta E meu pai falando Com eles ali na porta E meio que eu não entendi Se eles queriam entrar Se meu pai Meio convidando Para entrar Mas depois Parecia que estava Travando Eu não entendi direito O que aconteceu Até que eu comecei a ver Que essas pessoas Começaram a vir armadas E daí eles já foram empurrando Fosse um grande assalto Fosse um grande assalto Sabe assim Então todo mundo aflita As mulheres já foram Se encolhendo Na sala E os caras Vai pra lá Vai pra lá Não sei o que Assim e tal Só que Muita Muita educação Não tinha palavrão Não tinha xingamentos Era como se fosse Uma organização Muito profissional Sabe assim Ó gente Vai tudo pra lá Não sei o que Você chega aí Vai pra lá Você pra lá As crianças pro banheiro E como ele falou As crianças pro banheiro Era aquele lavabozinho E eram várias crianças Umas 15 crianças E aquele lavabo apertado Ele entuchou Todas as crianças lá dentro A gente ficou tudo sentadinho Um colado no outro Ombro com ombro Tudo ali O vaso Eu lembro que ficava Perto da minha cabeça Aqui assim Sentadinho ali A gente assustado E ele fechou A porta do banheiro E a gente A última visão Que a gente teve Foi essa De nossos pais O pessoal do culto Sentado tudo ali Na sala Os caras armados Em volta Com as metralhadoras E a gente Não entendendo nada Porque nessa situação Os pais De criança pequena 4, 5, 6 anos Eles falam Não, tá tudo bem Tá tudo bem Não assusta não Tá tudo bem Vai ficar tudo bem Jogaram a gente no banheiro Então a gente ficou Naquele clima Eu tô sentindo Muita coisa ruim Mas meus pais Estão falando Que tá tudo bem O que que é Tá bem ou não tá bem Não parece que tá bem A gente tá sentado aqui Passou o tempo Começamos a sentir fome E tá no banheiro Vai comer no banheiro Será que pode sair Aí eu lembro Que alguém tentou sair Já tinha um cara De preso na porta Ele chutou Bateu na criança A gente Poxa, não tá tudo bem Daqui a pouco A gente tá até apanhando E eu comecei a ouvir Algumas coisas Alguns gritos lá De Vocês vão mesmo Aceitar Jesus? Tem certeza? Vocês não vão negar Jesus mesmo? Vai morrer todo mundo Na época eu não entendia O que que era isso Depois eu entendi Que Quem aceitasse Jesus Morria Quem Quem negasse a Jesus Viveria Simples assim O porquê Quem era aqueles caras Não faço ideia Depois dá pra interpretar Mas naquele momento Seis anos de idade Não fazia ideia Pra mim eram uns bandidos Ponto final Era a interpretação Que eu tinha Bandidos Armados Meus pais estão em perigo Eu no banheiro Quietinho Apertado Não posso fazer nada O que tentou fazer Apanhou e foi jogado de volta Tava com fome Não ia fazer nada Só foi falar Que tava com fome Apanhou e Que era o maiorzinho Da nossa turma ali Apanhou e voltou A ficar sentado Quietinho Começamos a chorar Depois que ele apanhou E quando as crianças Começaram a chorar A gente ouvindo os gritos Dos nossos pais Já tava claro Que não tava tudo bem O mesmo Deus Que tinha falado Comigo no quintal A mesma voz Que tinha me perguntado Você acredita em mim Ou não Voltou a falar Comigo no banheiro E eu sentadinho Apertadinho E falou assim Esses caras de preto Eles não tem força Comparado a mim Essas armas Ele se levanta E salva as crianças Porque o mal Não tem força Contra Deus Quando ele começou Quando ele começou a falar Que ele estava em mim Que ele era mais forte Eu realmente sentia isso É como se fosse uma força Crescendo dentro de mim Mas aí eu não sabia Como fazer O que eu faço E daí foi a hora Que chegou isso Levanta E vença Levanta e salva Levanta e faça Então está apertadinho Com as crianças Eu me levantei E falei Quer saber Eu vou usar Toda a força Que eu tenho E vou arrebentar Todos eles Eu vou para cima deles Que é o que eu Entendia Que era Para o que a força servia Eu tinha Lido as histórias De sanção Eu tinha Aprendido as histórias De Davi Eu vou bater Em todos eles E o primeiro ato Que eu fiz Foi meter um murro Na parede Porque A gente apertado No banheiro A frente Da onde eu estava O vaso estava Aqui do meu lado esquerdo Daí eu lavava E a porta E do lado direito O box Tinha aquele boxinho Com chuveirinho E algumas crianças Sentadas dentro do box Porque a gente estava Tudo apertado ali Então na minha frente O que tinha Era a parede E atrás dessa parede Era a sala A porta do banheiro Dava para a copa Para a mesa Que é onde tinha a comida Que a criança queria pegar Mas a parede da frente Eu sabia que se eu quebrasse Eu ia dar na sala E era para eu salvar Quem estava ali na sala Então eu falei Eu não vou sair pela porta Eu vou quebrar a parede Que eu já dou direto na sala E já arrebento todo mundo E foi o que eu fiz Eu meti um soco Na parede A parede Ela quebrou Mas ela não quebrou Com o buraco do soco Ela arrebentou Um buraco De Um metro e meio Por um metro e meio Assim Foi um soco Que a estilhaçou E no que eu dei o soco A força do soco Já me moveu para frente Eu já fui atravessando a parede E eu percebi Que nem a gravidade me segurava Eu conseguia até voar E aí eu soquei os caras E quando eu quebrei os estilhaços Já pegou alguns deles Daí eu lembrei Que tinha um atrás Que estava na porta Então eu já dei a volta Já peguei ele também Já batido Aí eles começaram a se assustar Porque eles começaram a atirar em mim E as balas não me faziam mal E nisso que eles estavam atirando Eu já pegava um Já socava o outro Já jogava para fora Eu já jogava no furgão E tal Não sei o que Até que chegou o ponto Que eles viram que não tinha comigo E eles começaram a fugir Entraram nos carros E foram embora Conseguiram carregar Lembro que não Acho que não ficou nenhum ali E eu lembro que Quando eu estava sonhando isso Eu sabia que eu estava dormindo Eu estava com consciência De que eu estava dormindo Mas eu estava tendo essa visão Que na época eu não sabia Que era uma visão Achava que era só um sonho Mas diferente dos sonhos normais Eu estava tendo consciência Que eu estava sonhando E eu falei Não, tá legal esse sonho Eu tenho superpoderes Eu estou voando Eu estou batendo nos bandidos Eu estou vencendo Eu quero continuar sonhando isso aí Então eu não lutei para acordar Eu fui curtindo Por isso que eu tenho o roteiro Todo dele Porque eu fui vendo E aproveitando a história Aí quando acabou Eles foram embora Eu estava lá Eu estava até Com capa E tempos atrás Eu tinha visto o filme Do Superman E eu associei isso Com o filme Acho que eu assisti o filme Estou sonhando Que eu sou esse personagem E daí quando acabou O pessoal foi embora Os adultos levantaram Alguns glória a Deus Não sei o que Mas meu pai Tentando entender O que aconteceu Como você conseguiu Fazer tudo isso E aquele rombo da parede E as crianças Vibrando Olha como ele é forte Gritando As crianças gritando Os adultos assustados O que aconteceu aqui agora A gente estava quase morrendo A gente estava capturado E de repente Uma criança quebra a parede Ela aparece com ar Com capa E começa a salvar todo mundo Eles começaram Eles não estavam Num momento surreal Eles estavam interpretando Realmente o que estava acontecendo Que raios que aconteceu aqui Por que você está assim O que aconteceu Dentro do banheiro Que você ficou assim Aí alguns mais espirituais Aí ele foi usado por Deus Outros mais racionais Queriam entender Aí eu contei Aí eu contei E vieram me perguntar Ficou aquele rebuliço Ali em volta de mim Eu falei Deus falou comigo Que eu era mais forte Que o perigo Que eu era mais forte Que os homens Que eu era mais forte Que as armas Porque Deus estava comigo Aí o pessoal começou Aos poucos A acreditar Que eu tinha sido usado Por Deus Também porque Eu não tinha como negar Que uma criança De seis pra sete anos Ia fazer tudo Que tinha feito E ao mesmo tempo As crianças rodando Ao meu redor E algumas começaram A falar assim Ah você voa Voa comigo Nas costas E tal E começaram a subir Nas minhas costas Porque eu ainda estava forte Ainda estava com aquela força Ainda estava voando E os adultos Falando comigo E eu voando Eu meio que Na altura deles Porque eu estava fora Do chão E por isso Que ficava impressionado O que está acontecendo Com esse moleque Que está fazendo isso E algumas crianças Subiram nas minhas costas E tal Não sei o que Chegou um ponto Que os adultos Começaram a impressionar Também As crianças impressionadas Eu comecei a me achar Fui Olha como eu sou bom Eu estou voando Eu estou carregando Várias crianças Nas costas Eu salvei todo mundo Olha como eu sou Maravilhoso Cara como eu sou poderoso Olha como eu sou Não sei o que E à medida que eu fui Pensando nisso E fui alimentando Esse pensamento Eu que estava voando Com crianças no colo Ali ao redor da sala Não estava indo Para outro país Estava ali Tudo ali Naquela sala Naquela casa Tudo ali Todo mundo tentando entender Nem podia sair dali Porque o pessoal Estava me fazendo Muitas perguntas E eu só estava Rodando ali ao redor Eu fui pensando nisso Como eu sou bom Como é isso E eu fui perdendo O poder de voo O peso das crianças Começou a pesar muito E eu fui Baixando voo Baixando voo Até que eu estava voando A 10 centímetros do chão E elas começaram a gritar Não Voar mais alto A gente quer mais alto Isso ok Eu não conseguia voar mais alto Não conseguia sair rasante Até que eu estava quase arrastando No chão mesmo Daí eu só Não, não Pode descer Pode descer Aí eu tentei voar sozinho Sem elas no colo Devem estar pesadas Vou voar mais alto Não conseguia Ainda estava rasante Aí eu fiquei em pé Aí eu falei Não, dá licença Que eu vou ali Não sei o que Dei uma saidinha Fui num canto E orei pra Deus Falei Deus, por que que Cadê meu poder Que está sumindo Aí ele falou O teu orgulho fez isso O teu orgulho Anula o poder Porque o poder É meu O poder não é seu Não é pra você se orgulhar Esse orgulho aí Não é meu É por isso que Quando você se orgulha Eu me afasto E se eu me afasto O poder se afasta Você não pode se orgulhar Você tem o poder Porque você está comigo Mas se você se orgulhar Eu saio E você perde o poder Aí eu acordei Eu acordei Não dei bola Pra mim foi só um sonho legal O que ficou marcado É que eu estava voando Com capa E vencendo bandido Igual nos filmes Que eu assisti Deu uma ignorada Ah, tive um sonho legal Até contei pra uns amigos Na escola Sonhei que eu Era o superman Sonhei que eu Venci os bandidos Alguns acharam legal Alguns acharam besta Só contei essa parte Não falei que era pastor Não falei que meu pai Estava pregando Não falei Só falei da parte Bacana Mas esse sonho Foi se repetindo Essa visão Que não era um sonho Foi se repetindo E eu sonhava A mesma coisa Umas duas Três Quatro vezes Na mesma semana Quando eu dava Mais atenção Eu sonhava menos Quando eu falava Não, é só coisa Da minha cabeça É só um sonho Eu sonhava mais Aí era Dois, três dias seguidos E chegou um ponto Que eu não aguentava Mais sonhar A mesma coisa Todo dia Que eu fechava o olho Pra dormir Eu sonhava A mesma coisa Era esse mesmo sonho Esse mesmo roteiro Eu voando Os gânsters chegando Os caras de preto E tal As crianças Eu já sabia de cor De forma que Às vezes eu tentei Até mudar Sabe quando na mente Você percebe que você está sonhando Você fala Não, e se agora Eu fizer alguma coisa diferente Só que sempre se repetia Do mesmo jeito O final As conversas Era tudo igual Várias vezes Várias vezes Várias semanas Até que eu comecei A perguntar Pra Deus Senhor Por que que eu estou sonhando isso Por que que eu não consigo sonhar outra coisa E aí passou um tempinho Eu tive um outro sonho Que o contexto era exatamente o mesmo Mas visualmente era totalmente diferente Eu Estava ali com seis Para sete anos Sonhei Que eu já era grande E eu estava em pé E eu estava em pé No púlpito Dentro de uma igreja E a igreja Estava lotada Várias pessoas sentadas Várias pessoas sentadas Me ouvindo Me ouvindo Pregando E de repente Vários carros pretos Param na porta E desses carros Vários carros pretos Saem vários homens armados Vestidos de preto E quando eu vejo Do púlpito Ele saindo As pessoas Da igreja Olhando Para trás O barulho Vendo O pessoal chegando Os carros chegando Derrapando Elas olham E já começam A se assustar Começam a entrar Em desespero E lá do púlpito Eu já falo Calma gente Relaxa Aqui a gente está Na casa de Deus E o poder de Deus Está conosco Eu vivo Essa situação Desde criança Eu sei muito bem Como lidar com eles Podem ficar Sentadinhos Tranquilos À medida que eles Foram entrando Tal gritando Pelo corredor Eu só saí do púlpito Assim Fui ali no corredor Onde eles estavam Estendi a mão E falei Vocês saiam Em nome de Jesus Porque o poder É de Jesus E não é de vocês E na mesma hora Eles foram Se retorcendo E as armas Caindo E eles voltando Correndo Eles desesperados Como se eu tivesse Com muitas armas Apontadas para ele Mas eu só estendi a mão E falei Saí em nome de Jesus E eles foram Voltando Correndo Entrar nos carros E sumir A igreja Começou a dar glória A Deus E eu fui andando Pelo corredor Até a porta Para ter certeza Que eles foram embora Mesmo Então Eu fui até o portão Da igreja Quando eu fui voltar Dentro da igreja Estava uma festa As pessoas gritando As pessoas festejando E quando eu entrei Eu lembro Que eu meio que Não participei Muito da festa Não entrei muito No clima Dos festejos Eu já estava Mais Ameno Daí eu só falei Assim Por que que vocês Só estão festejando Agora Eu Criança Sonhando Comigo mais velho Dentro de uma igreja Pregando Acontecendo tudo isso Aí eu falei Por que vocês Estão festejando Só agora É só agora Que vocês Confiam no poder De Deus Por que vocês Não confiaram Antes E vocês Não confiaram Quando eles chegaram Por que vocês Não estenderam A mão E falaram Saia em nome De Jesus Por que o poder Está em Jesus E não em vocês O que nós Estamos fazendo Aqui na igreja Jesus está Só comigo Jesus não Está com você E eu acordei Na época Também não entendi Muita coisa Mas ao longo Da minha vida Foi exatamente O que foi acontecendo Deus foi me capacitando À medida Que eu ia obedecendo Esse discernimento Que no início Era só um sinal De alerta Faz isso Não faz isso Isso não faz Isso faz Vai ali Não Aqui não Eu fui aprendendo A interpretar Fui aprendendo A obedecer Fui aprendendo A entender Fui recebendo Outros donos Fui recebendo Outros discernimentos Fui começando A frutificar Os frutos Começaram a ficar Cada vez mais latentes Na minha vida E assim A gente vai crescendo Como deveria ser Com todo cristão Então desde sempre Foi assim Embora não é Desde sempre Que a gente Saiba explicar Na minha vida Isso foi Desde o começo Eu sempre tive Algumas situações Que na época Eu não sabia explicar Não sabia mostrar Não sabia provar Não conseguia escrever Mas eu sabia Que era real E a prova maior Pra mim Que era real É que quando Eu desobedecia Eu perdi o poder Eu me dava mal Eu apanhava Sempre tinha Uma consequência Muito ruim Quando eu obedecia Mesmo que parecia Tudo oposto Tudo contrário Deus estava comigo Eu sentia ele Dentro de mim E percebia ele Me protegendo Às vezes Chegava uma pessoa Às vezes Acontecia uma situação Que me guardava De alguma forma Então essa era A confiança Que eu tinha Tudo aquilo Que acontecia Dentro de mim Se confirmava Do lado de fora Com os anos Eu acabei realmente Virando um ministro Do jeito que eu tinha sonhado Quando eu era criança E foi interessante Que pra mim Era tão surreal Isso aí Que eu falei Rapaz Eu nunca vou ser um ministro Esse sonho aí Realmente viajou Dessa vez Eu fui chamado Pro ministério Aos 12 anos de idade Eu recusei Com todas as minhas forças Eu falei Não quero Não quero Eu tinha 12 E queriam que eu desse aula Para as crianças de 10 Fosse o monitor da sala Ajudasse a contar as histórias Porque eu já desenhava As crianças já me viam Como o liderzinho delas Não, não quero Não quero Mas aos 16 Eu acabei aceitando Recusei um bom tempo Dos 12 E aos 16 Eu falei Não, não, não Mas acabei E virou no ministro E todas essas coisas Que eu contei Meu irmão No começo Só foram aumentando Tá E eu quero frisar Algumas escolhas Que eu tomei Por causa Dessa voz interior Que é o que vai relacionar A visão As escolhas Relacionadas com as visões Que vão ajudar A interpretar O apocalipse Que eu vou contar No final Quando eu tinha lá Por Lá por 94 Estava lá por 94 Em 1994 É Eu tava jogando basquete O esporte Entrou na minha vida Eu percebi Que sempre tinha Habilidade com esporte Então eu gostava De jogar de tudo Futebol Vôlei Basquete Sempre tava envolvido Alguma brincadeira Algum jogo Até que eu mudei Pra um colégio Que tinha times oficiais E eu acabei entrando Pro time de basquete Pro meu tamanho Sempre fui alto Acabei me dando Muito bem Comecei a ter Muito destaque ali E começaram a chegar Propostas De outros colégios Proposta de faculdade Proposta Não Te dá um apartamento Te dá um salário E te garante Na faculdade No curso que você quiser Não A gente te dá um apartamento Mais um carro E não sei o que Não A gente deixa você Não sei o que Várias propostas Começaram a chegar Na época Eu morava ali no Paraná E Pra quem não sabe O sul do país Valoriza muito Os esportes Os pais Valorizam muito Que os filhos Sejam atletas Por mais que tenham Outras carreiras Vai ser médico Vai ser doutor O pai valoriza muito Que ele esteja ligado A um esporte A cidade valoriza Os eventos esportivos Os clubes esportivos Tudo que é relacionado A esporte Sempre tem muito investimento É bonito Tem quadro Tem cesta Tem técnico Tem várias escolas Tem bolsa de estudo Para atletas Sabe assim É muito bacana A parte De esportes No sul Do nosso Brasil Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul E eu comecei A receber essas propostas Depois de ganhar A medalha A gente tirou Prata No campeonato Escolar Entre escolas Da região Foi convidado Para jogar Pelo time Da cidade Entrei Para o time A gente tirou Bronze No campeonato Paranaense Que era Extremamente difícil Saí com alguma Medalha dali Porque eram muitas Escolas Competindo Então acabei Ficando conhecido Na região toda No Paraná inteiro Ficaram sabendo Tem um neguinho Lá que está jogando Muito Chegou de São Paulo Está jogando lá Então as propostas Viam até de outras cidades E muitas delas Eu nem falei Para os meus pais Porque Era tanta coisa Grande para mim Que eu não tinha Muita noção A gente sempre foi Muito simples Missionário Tenho uma vida Muito humilde Tudo muito Local Então as coisas Acontecendo Muito grandes Propostas Dinheiro Falar de dinheiro Eu não sabia nem Quanto valia Não fazia ideia Falar Vai ter um apartamento Rapaz Eu nem casei Para que eu quero Um apartamento Eu não tinha consciência De algumas coisas Ainda não tinha A noção Do quanto valia O que estavam Me oferecendo E aí As professoras Da escola Que eu estudava A coordenadora A diretora Percebeu isso Elas perceberam Que eu não estava Entendendo O que estavam Me propondo Aí sentaram Comigo um dia Me puxaram de canto Falei Fiz alguma coisa De errado Não Quero me conversar Com você Vem cá Você está entendendo O que está acontecendo Com você Você está entendendo Que você é um atleta A gente está te oferecendo Uma vida profissional E não é só a gente A gente não vai falar por nós A gente vai Estar tentando agora Ajudar você Na sua vida A gente quer te esclarecer O que está acontecendo Você tem um talento Muito grande Para esportes Você está dando certo Você já trouxe resultado A nossa escola Não ganhava medalha No basquete Nessa sua faixa etária Aí Há muitos anos Não rolava E você quebrou Isso aí do nada Trouxe As outras escolas Viram Estão te propondo Isso é muito sério Rubens Não é todo mundo Que recebe isso Isso é muito raro De acontecer Aqui na escola A gente tem Esse, esse, esse Atleta Que vieram de tais lugares E eles não estão conseguindo Render Como você está rendendo Tanto que a gente está Pensando em abrir mão Do contrato com eles Eles foram caros Para estar aqui Estudando Você sabe O fulano Eu sei Esse aí está na minha sala A gente sabe Que ele está na sua sala Você sabe Que ele recebe Para estar aqui Ele ganha Para estudar aqui Com a gente Ele tem um apartamento Onde ele mora Com o irmão dele Eles estão no time De vôlei E tal Não sei o que Começaram a me explicar Bem detalhadamente E tal Tem alguma dúvida Não Mas por que Eles estão me contando Tudo isso Eu queria entender Qual o fim da conversa Porque isso vai ser Bom para o seu futuro Rubens O que você escolheu Vai definir A sua faculdade E tal Não sei o que Aí eu falei Tá bom Converse lá Com seus pais Se você quiser A gente conversa Com seus pais E te ajuda Nessa conversa E tal E eu pensando Enquanto elas falavam Tudo isso Por que Eu não me interessava Tanto Por que Eu não tinha Tanta pergunta Para fazer Porque dentro De mim Aquele mesmo Discernimento Desde que eu tinha Seis anos de idade Que vivia comigo Todo dia Desde o começo Da conversa Quando elas me chamaram Para conversar Já me alertava Não Isso não é para você Não E cada vez Que elas falavam De alguma proposta De alguma coisa Não Não Dentro de mim Ficava Não Não Só o vermelhinho Apitando Não 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 é isso 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 que eu tenho Para você Então eu nem me empolgava Porque eu já estava Acostumado a ouvir Essa voz E obedecer Então elas iam falando Eu ia só Não Não Sim entendi Mas Não E Ficavam Tentando me convencer Até que elas falavam Converse com seus pais E tal Eu falei É Conversar com meus pais Isso eu posso fazer Cheguei com meus pais Pessoal da escola Está me propondo Umas coisas Uns cursos E tal Vocês não querem Falar com eles Porque eles ficam Tentando me convencer Umas coisas E Para mim Não 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 me interessa Muito Não me chama atenção Mas Eles querem conversar Com vocês Querem explicar E tal Porque eu também Não sei explicar direito E eu não lembro Se meus pais chegaram Para conversar com eles Eu lembro que Teve um momento Ou outro Que Um evento Uma vez Meus pais foram mestres De jogar Eles foram uma vez De jogar E graças a Deus Esse jogo Eu arrebentei Foi muito bem É O pessoal voltou Falando Nossa Seu filho é muito bom Seu filho Eu acho que vai estudar Na escola E tal Porque eu sou que tem Uma proposta Para ele e tal Então eles ficaram Com isso na cabeça Meio curiosos Aí A gente teve essa conversa Você recebeu essa proposta Sobre isso Ah estou recebendo Umas propostas Aí Se vocês quiserem Conversa lá Porque eles explicam direito Daí meu pai Eu lembro que foi Uma vez Conversar com alguém Que tinha uma Dessas propostas Aí E chegaram até Me levar A conhecer Algumas faculdades Só que todo lugar Que eu ia Toda pessoa Que vinha falar Deus falava Não 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 E não E meus pais Chegaram no final do ano E falaram Ah a gente vai mudar Para São Paulo E quando Falaram isso Eu falei Amém Vamos para São Paulo Bateu o alertinha verde Aqui Vamos para São Paulo E eu cheguei Nos meus amigos Da escola Falei Ah vou Estou mudando para São Paulo Ano que vem Eu estou lá Não mas e o basquete Mas não sei o que Falar que você ia estudar Na faculdade E tal Não Vou para São Paulo A escola ficou sabendo Fizeram um multirão de gente Vieram falar comigo de novo Fizeram de tudo Para me impedir Falaram com a mãe Do meu melhor amigo Eu fui lá Encontrar com ele um dia Que a gente se encontrava Quase toda tarde A mãe dele Com o pai dele Me chamaram para conversar E falaram assim Rubi senta aqui Ouvimos toda a conversa Tal Não sei o que Tal Blá blá Vai dar tudo certo E a gente percebeu Que talvez você esteja Com medo De morar aqui sozinho Sua família vai para São Paulo E tal Você vai ficar meio perdido Meio sem amigo Mas eu estou aqui Conversando Com você Para te confirmar Que você pode morar conosco Eu vou te tratar Com o meu filho Fala com a sua mãe Você vai ter tudo de bom e do melhor Vou cuidar de você Como eu cuido do meu filho Vocês são muito amigos Eu sempre gostei muito de você Meu filho gosta muito de você Se você quiser Se você quiser ir lá Ter um quarto Só seu Eles tinham dinheiro Eles tinham uma casa Muito grande Tinha como Custear Mas não precisaria Nem do dinheiro Porque As faculdades Os cursos Iam bancar tudo Era mais a parte Da convivência Que eles estariam comigo Então se você está inseguro Porque você ia ficar sozinho Num apartamento A gente está colocando A nossa família A sua disposição E desde o começo Que ela falava A lanterninha vermelha Ficava piscando Não é isso Agradece Mas fala que não Aí eu recusei Falei que não Obrigado tia Chamava ela de tia A mãe do meu amigo Falei obrigado tia Eu sei que vocês gostam muito de mim Obrigado Por esse carinho E meu amigo Tudo feliz Achando que a gente ia morar junto Ele todo animado É, você vai morar aqui E tal E eu falei Não, você está louco, cara E resumindo Eu fui embora Fui para São Paulo Recusei 90% das propostas Nunca falei para os meus pais E quando eu cheguei em São Paulo Eu passei anos desempregado Não consegui jogar basquete Não me aceitar em lugar nenhum Era praticamente outra vida Como se eu estivesse começando tudo do zero Em São Paulo a concorrência era outra O valor pelo esporte era outro Tudo era diferente Outra cultura Eu demorei anos para me adaptar ali E eu cheguei a pensar uma vez Uns dois, três, quatro anos Não sei quanto tempo Mas talvez até uns cinco anos Que eu estava morando em São Paulo E muita coisa não dando certo Eu já passando necessidade Porque eu não conseguia emprego Aquela coisa do Você termina os estudos Mas até os estudos Era difícil terminar Porque eu não conseguia emprego Para pagar os estudos Então eu ficava trancando a faculdade Para poder arrumar emprego Para conseguir voltar a pagar Tudo que era no Paraná Fluia como água Em São Paulo Tudo brecava Eu cheguei a parar um dia Orei para Deus Falei, Senhor Foi uma decisão Que eu tomei Com base espiritual Porque quando eu cheguei aqui Obedecendo Que o Senhor estava Me dando de discernimento Está dando tudo errado Está travando Eu fiz errado Em ter vindo Era para eu ter ficado Porque lá estava tudo bem Lá eu tinha amigo Lá eu tinha esporte Lá eu teria dinheiro Lá eu teria tudo Teria família Lá e tal Aqui está tudo Tudo jogado para o lado Aqui está tudo bagunçado Eu não consigo nada Só passo necessidade Não consigo nem emprego Não consigo nem terminar os estudos Está tudo ruim Não consigo comprar uma roupa Em São Paulo é mó frio Preciso de blusa Preciso de calça Não tenho roupa Para ir para a igreja Às vezes Tenho umas roupas Todas velhas Jogadas Arrasgadas Tênis Quase sem sola O que está acontecendo, Senhor Eu fiz errado? Aí ele falou Não Não fiz nada de errado Você não obedeceu No mundo Nessa vida Você vai ter dificuldades Eu espero que você resista Eu espero que você não abra mão De mim Porque a situação está difícil Eu espero que você não volte atrás As decisões que você fez boas Não é para você ficar repensando É andar para frente Quanto maior a dificuldade Maior será o prêmio Vai ter essa dificuldade E vão ter muitas outras Você continue fiel a mim Ouvindo a minha voz E caminhando para frente Sim, Senhor Ignorei o basquete Fui jogar só de Entretenimento Por esportes Quando tinha tempo Sábado de manhã Jogar o basquete Ali na época Em São Paulo No Parque Ibirapuena Gostoso Que eu Falei Não, ainda Lá tem uns profissionais Que jogam lá E eu vou Conseguir ainda Desenvolver mais Mas por entretenimento Nunca mais procurei time Nunca mais procurei nada Uma decisão Que eu deixei para trás Abrir mão Dessa vida de atleta Para continuar Seguindo o que Deus tinha para mim Que agora eu achava Que tinha a ver com o desenho Que é o que ele me deu Desde que eu era criança Não é os esportes Vou continuar focando no desenho Aí estudando Tal, não sei o que No que eu estava no meio do curso Eu descobri Que a área de desenho Que eu estava trabalhando Não dava dinheiro Não rendia Não ia conseguir Pagar um aluguel Não ia conseguir Fazer nada É E aí eu voltei a orar Senhor O que eu faço Os meus próprios professores Estavam falando isso Que eles Começaram a ser professores Aceitaram da aula Só porque não estavam Ganhando dinheiro no mercado E eles eram muito bons Na profissão deles Aí numa dessas Que eu tranquei Ele falou para eu mudar de curso E o curso que ele falou Era um curso Que eu nem conhecia direito Na época E ele me indicou Para fazer o curso de design Para quem não sabe Design É uma coisa Desenho É outra Desenho Tem a ver com ilustração Design São projetos Né Então Era uma área Meio diferente Né Você podia usar desenho No design Mas design É uma outra profissão Se se tornar um designer É um projetista E projetista Tem várias áreas Tem um projetista De interiores Tem um projetista Urbano Tem um projetista De embalagens Eu seria um projetista Gráfico É um designer Gráfico E essa profissão Na época Era famosa Ninguém sabia direito O que era Então quando eu Troquei meu curso Para fazer design Eu tinha que ficar Explicando muito Porque as pessoas Não entendiam Design Não é desenho É também Por que você não fala desenho É porque não é desenho Mas é ou não é Sabe assim Não era algo comum Na época Hoje na era do computador Tudo é mais Mais claro Mais comum Mais popular Mas na época Quando eu me formei Nem a escola Ensinava em computadores O design gráfico Era na época Tudo manual Fotolito Era tudo na régua Esquadro Tudo mais rústico E eu acabei Me formando em design E foi um Um grande baque Para mim Porque a escola De desenho Que eu queria me formar Também eu não conseguia entrar E eu Lamentei muito Foi senhor Mas o senhor me deu O dono do desenho O talento do desenho O senhor não está Me colocando nessa área Design Eu quase nem preciso desenhar Fazer marca Fazer cartão de visita Fazer folder Às vezes é muito mais texto Do que imagem E ele fica aí Fica aí É o caminho Que eu tenho para você E a coisa No design Foi fluindo E o do desenho Foi parando tanto Que chegou Uma época Que eu só desenhava Por querer Porque eu não tinha Nenhum serviço Não ganhava um real Com o desenho Mas com o design Eu estava conseguindo Estava conseguindo Minhas coisinhas Consegui pegar uns Freela Consegui pegar uns Até que eu consegui Um emprego Fixo E tal E eu meio que Aposentei o desenho Eu falei Senhor Por que o senhor Me deu isso Não serviu Não consegui Trabalhar Rubens Vai para o design Tá bom Vou obedecer Aos poucos Eu fui entendendo Que com o design Eu conseguia Usar o desenho De outras formas Mas foi um 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 caminho Muito diferente Do que eu havia Planejado Ir para o design Era um outro mundo Um mundo novo Tinha que ir lá Com muita gente Com muita agência Tinha que conhecer Muitas pessoas Para você ir conseguindo Serviços Fala com um Fala com o outro Lá em São Paulo Tudo é muito dinâmico E eu mais retraído Então eu tive que ir mudando Todo o meu jeito de ser Para me dar bem Nessa área Até que eu fui gostando Fui curtindo Fui me dando bem Mas eu ainda tinha Esse sonho De usar o desenho Para o ministério Que é o que eu sonhava Desde os 6 anos de idade Quando Deus me deu o desenho Eu abri mão do esporte Ok Mas abri mão do desenho Senhor Eu ainda quero desenhar Para ter as pregações Para fazer uma ilustração Para ter uma série espiritual Contando sobre desenhar os anjos Desenhar um Sansão Desenhar Ruth Esther Fazer uma série ilustrada Ilustrar os livros Bíblicos Sabe Eu tinha esse sonho E eu estou fazendo aqui Design para empresas Para padaria Para o pão Por mais que sejam multinacionais Para empresas grandes Bacanas São só empresas Não são serviços Diretamente Revelando a Bíblia Então eu tinha esse foco ali E todas as igrejas Que eu trabalhei Nunca souberam usar muito bem Essa arte do desenho Para o ministério E eu também não sabia como Porque na minha cabeça O pastor tinha que falar Roubeis Eu vou fazer uma pregação Faz esse desenho para mim Que eu vou usar E sempre o movimento Era eu oferecendo E o pastor falando Não, não precisa Não, a gente não vai usar isso aqui Não, vai dar trabalho Sempre recusando Então chegou um ponto Que eu falei Senhor Eu estou me esforçando Na época eu já era pastor Já era ministro Já tinha muitos serviços E tal E Trabalhava até para algumas igrejas Isso já Lá em Perto de 2009 E Eu fui orar Eu falei Senhor Eu Não estou achando legal Porque eu passei a minha vida Treinando uma habilidade Desenho e tal E não estou vendo ela ser usada Ao mesmo tempo O design Que é a área que o senhor me colocou Não usa tanto O ministério O ministério Eu trabalho para muitas empresas Ganho dinheiro legal Mas Eu queria estar mais envolvido na obra Quero usar meus talentos mais para a obra E não para a profissão Não para ganhar dinheiro Para mim está bom ter o sustento Eu quero trabalhar na obra Eu quero que a minha habilidade Que eu treinei a vida toda Para o senhor Seja usada para o senhor Mas nas igrejas Nos ministérios Que o senhor está me colocando Não é que não é usada É usada muito pouco Ainda Eu fico sempre com aquele gosto De quero mais Dá para fazer muito mais Até que em 2009 Eu Saí de uma empresa E Falei Cara Cansei de ficar esperando Que um lugar Use o que eu tenho Para E Deus começou a me indicar De Abrir o meu estúdio E eu não queria abrir o estúdio Eu queria achar uma igreja Achar um lugar Que usasse bem Eu não queria ser líder Eu queria trabalhar na obra Queria fazer muita coisa Mas eu não queria ser o cabeça Não queria ser o líder Eu queria achar um lugar Que soubesse aproveitar bem Os meus talentos Um líder Um cara mais velho Mais experiente Que soubesse usar O Rubens Trabalha aqui Faz isso aqui Faz isso aqui E o seu talento A gente vai distribuir aqui Pronto É só isso que eu queria E Deus começou a falar Não, você vai abrir o estúdio E eu abri o estúdio Meio que Não querendo Sabendo que era Deus Mas esperando Confirmando Até o último segundo Isso em 2009 Até o último dia Que tinha que fechar o contrato Eu estava Senhor, é isso mesmo Porque nunca pensei Em ter um estúdio Designer Nunca pensei Não tem nada a ver Com a igreja Que eu estava pensando Mas se é o que o Senhor quer Vamos abrir Fechei o contrato No último dia Eu lembro que Desde que eu cheguei No estúdio Eu falei pra Deus Assim Olha Deus Eu não queria Estar aqui Vou ser sincero Com o Senhor Eu não queria Ter um estúdio Não era o meu sonho Não queria ser o líder Nunca quis administrar Estúdio Design Nem nada Mas já que o Senhor Quer Já que o Senhor Me pediu Pra fazer isso Eu quero fazer O melhor possível E Todo o serviço Que for feito Aqui Tem que ser perfeito Porque é para o Senhor Não importa Quem eu vá Atender Eu quero colocar A qualidade Que eu colocaria Na igreja No ministério Na pregação Tem que ser o melhor E fui focando nisso Tudo ali Era o melhor Só saia serviço Filé dali Cliente podia pagar Quase nada Eu fazia um baita serviço Fazia muito serviço De caridade Conseguia o sustento Depois pegava muito serviço Para ajudar os irmãos Da igreja Ele precisava De cartão de visita Precisava ajudar Na padaria A tia estava abrindo Negócio de coxinha Na casa dela Eu fazia lá A divulgação dela Fazia muita caridade ali Mas fazia Como se estivesse fazendo Para uma multinacional E Chegou um tempo Que eu conheci um cliente Que ele falou Rubens Quanto você ganha por mês Você está com estudo E tal Está tudo feliz Aí Tudo pimpão Mas Quanto você ganha por mês Falei tanto Falei até meio Com orgulho Porque eu ganhava bem Aí deu risada Começou a me chamar De ignorante Então Rubens Você com o seu talento Você fazendo o que você faz É para você estar ganhando Muito mais Você é bobo Você é besta Você está Trabalhando só com gente ralé Que não te paga nada Ficar fazendo serviço De graça para os outros Trabalho é trabalho Não sei o que É um cliente Eu sempre Tinha esse conceito De fazer amizade Com clientes Então eu sempre estava Almoçando com o cliente Ou com o outro Fim de semana Conhecer um Visitar o outro Trazer um para a igreja Sempre misturava Minha vida pessoal Com o serviço Porque está tudo Misturado Estava almoçando Com ele Tomando café da tarde Alguma coisa assim Ele começou a falar Essas coisas Eu cheguei no estúdio Pensando nisso Eu falei Senhor Isso eu sempre soube mesmo Porque o Senhor Me deu um talento Desde cedo Eu sempre fui destaque Em todas as escolas De desenho Que eu estudei Quando eu mudei Para design Eu também Me formei Com o melhor aluno Eu tenho Um recorde lá De aulas Que ficou por muitos anos Não sei se já bateram Mas de concluir cursos Mais rápido Ali E tal Sempre me destaquei Mas sempre foi Uma preferência Fazer essa assistência Quem não pode Fazer essa caridade Mas realmente Agora com o estúdio Se eu posso ganhar mais Por que não E eu fiz um projeto De Ganhar Muito dinheiro E ele tinha Falado uma meta Ele tinha falado Esse cliente Eu não ganho Menos de 150 mil reais Por mês Essas metas Que você tem que ter E quando ele falou Ganhava mais de 150 mil reais Por mês Eu achei absurdo Eu achei que era Meio que impossível Isso era coisa De multinacional E eu falei Quer saber Se for possível Vou Vou conseguir isso aí E eu comecei A projetar isso Adaptei ali Alguns clientes Eu deixei de atender Outros eu continuei Outros eu consegui Novos Mas daí comecei A focar em multinacionais E tal E pra resumir Irmão Em três meses Eu consegui Um contrato Onde a oferta Era de 100 mil reais Por mês Porque era uma empresa Que estava se tornando Multinacional E eles Iam expandir O negócio deles Pra outros lugares Tinha acabado De fechar Com outros países E precisavam De uma agência Pra representá-los E eu passei Nos testes Passei dois meses Ali Trabalhando Concorrendo Com outras agências E ganhei E o contrato inicial A primeira oferta Era de 100 mil Eu ia puxar Pra 150 Pra gente fechar Ali entre 120 130 120 130 mil por mês Pra representá-los Mundo afora E até então Tava o farol verde Dentro de mim Tudo o que eu ia fazendo Tava sentindo Tava tudo ok Eu na agência Eu falando isso Eu projetando Eu participando Participando dos testes Passando nos eventos E tal E a lanterninha verde No dia Que eu passei Tudo Eu soube Porque recebi A ligação Uma das pessoas Que Que tava me acompanhando Nessa agência Era um gerente É E ele que era O contato da agência Comigo Um dos né Porque muitos gerentes Me atenderam no processo Mas ele foi o primeiro Por isso a gente teve Uma relação mais Mais próxima E ele me ligou Todo o tempo E falou Cara Rubão Você passou Você foi contratado Tá todo mundo aqui Falando de você Que você tirou a sorte grande Que é a chance Da vida de todo mundo É um valor muito alto Você vai ganhar isso Se sua empresa Sua empresa ainda é pequena E você já vai ganhar Tudo isso Todo mundo aqui Espantado Você deve ter Alguma coisa diferente Porque você veio aqui Várias vezes E o pessoal olhava Ah cara O que que Esse Rubens tem demais Ele não parece Uma pessoa impressionante Pra ele ganhar Dessas outras agências Que eu tava competindo Com agências muito grandes Que tinham história E tal E na minha cabeça Eu falava Porque eu tenho Deus Eu pensando comigo né Porque eu tenho Deus Deus tá abrindo as portas Pra mim Deus tá com a luzinha Verde acesa E ele me parabenizou Eu agradeci E tal Legal E tal Não sei o que E ele comentou Eu estou te ligando Pra adiantar Você que você passou Mas vão te ligar Daqui a pouco Ainda hoje Lá pelas 3 da tarde Mais tardar Até o fim do dia Eles te ligam Pra dar a resposta oficial Mas aqui A gente já sabe Porque o pessoal Vai almoçar Tomar café Tem as reuniões aqui Mas logo a diretora Minha chefe Vai te ligar Pra te avisar oficialmente Eu só tô ligando Escondido Ele me ligou Do celular dele Nem do telefone Da empresa Tô te ligando Escondido Porque eu queria Te dar o parabéns Oficial Um parabéns Pessoal Tá bom Agradecemos Conversamos Ali Ficamos ali Uns 5 10 minutos No telefone E ele desligou No que ele desligou Deus começou A falar comigo Por que Deus Começou a falar comigo Porque eu comecei A agradecer Senhor obrigado Obrigado Senhor Porque desde que eu decidi Ganhar esse valor Até eu conseguir Ganhar esse valor Foram só 3 meses As pessoas passam Vários anos Atrás de números Assim Eu vou ter esse valor Vou conseguir fazer Um ministério Obviamente vou passar Os primeiros anos Correndo atrás Pra fazer tudo Dar certo Mas depois dos 3 Primeiros anos Eu já estabilizei Minha vida Já consigo Dirigir as agências Uma em cada ponto Ali Dos continentes Que a empresa Tinha passado Todo o projeto A logística Eu já tinha programado Tudo na minha cabeça Já estava tudo certo A gente já tinha Combinado tudo E daqui 3 anos Eu vou ter essa vida Pacífica Eu vou poder investir Nas igrejas Ajudar as denominações Vou ter um valor E tal Não sei o que Eu sempre trabalhei Bancando meu ministério Eu nunca tinha tido Salário De nenhuma igreja De nenhum pastor Eu sempre trabalhava Como designer Pra pagar O meu ministério Então eu vou ter mais dinheiro E tal Vai dar tudo certo E Deus começou a responder Parabéns mesmo Você conseguiu Você realmente tem talento Você realmente sempre usou Muito bem Mas não é isso Que eu tenho pra você Eu falei Como assim senhor? Como assim senhor? Porque desde o começo Eu coloquei pro senhor A disposição Se não é isso Que o senhor quer pra mim Me tira desse lugar E o senhor sempre foi Dando lanterna verde O senhor nunca me acendeu A luzinha vermelha Em nenhuma dessas reuniões E tal Não sei o que Ele falou Não é isso Que eu tenho pra você Mas eu só Poderia te perguntar Pra ver se você Abre mão Ou se você Aceita O dia que você Tivesse em mãos E hoje chegou a notícia Que você conseguiu Aí eu quero saber Se você Abre mão Do que você Conseguiu E você Aceita Algo novo Que eu vou te propor Ou se você Prefere O que você Já tem em mãos Porque você já Conseguiu Parabéns Mas eu estou te dizendo Que eu tenho Algo novo Pra você Não é isso Que eu tenho Pra você Faz senhor O que o senhor Tem pra mim Me fala o que o senhor Tem pra mim Porque isso Vai me ajudar Bastante Eu falo Rubens Você não falou Você trabalhou Com alguns líderes Algumas denominações E eles Não Não Conseguiram Aproveitar bem Você Isso está te frustrando E Você está aí Se esgoelando Tentando fazer Tentando acontecer E muitas vezes Você é travada Eu sinto a mesma coisa Eu te dei muita coisa E coloquei você Na mão de pessoas Que eram pra te usar mesmo Mas eles não souberam Te usar Então agora Eu vou te usar Diretamente É isso que eu tenho Pra você Eu quero te usar Diretamente Sem intermediários Eu vou falar Diretamente Com você E você vai falar Diretamente Com o povo É outro ministério É outro formato É uma nova vida É uma outra etapa Na sua vida Que não tem nada A ver com design Que não tem nada A ver com empresa Que não tem nada A ver com multinacional É diretamente No ministério Eu falei O senhor já sabe Minha resposta Se o senhor tem algo Novo pra mim Eu digo sim Para o senhor Eu digo não Pra essa oferta Peguei o meu telefone E liguei pro mesmo celular Que tinha me ligado E aí mano Tudo bem Tudo bom Tal Não sei o que Faz um favor Pra mim Faço o bom Claro Agora a gente é Colega de trabalho Pois é Eu queria que você Falasse pra chefe Pra diretor Antes que ela Me ligasse Fala pra ela Que eu te liguei E pedi pra você Avisar pra ela Que eu agradeço Demais A proposta Agradeço demais O tempo investido Em mim Agradeço demais A preferência Mas eu não posso Aceitar a proposta As coisas na minha vida Mudaram Eu estou indo Rumo a outras áreas Trabalhar com outras coisas E não posso aceitar Essa proposta O cara chegou a gritar Não tem problema Rubens Você está louco O que você está falando Acabei de ligar Te dar parabéns E tal Tanto de dinheiro Está todo mundo aqui Sonhando em ter sua vida O pessoal rala aqui Nessa empresa Se mata Mas é tudo funcionáriozinho Se veste bem Mas não ganha nada Você vai ganhar Muito dinheiro Não sei o que Você não diz não Que é uma proposta Dessa É uma proposta da vida Eu falei Pois pode Passar essa proposta Para quem ficou Em segundo lugar Não tem problema Que eu já sabia Quem era a empresa Que estava em segundo Pode passar Agradeço Dá parabéns Igual você fez comigo Não posso aceitar Ele estava tão chocado Que ele não conseguiu Ouvir o que eu tinha Para falar E resumindo Ele Depois de tentar Me convencer muito Ele chegou a falar Fala a verdade O que aconteceu Aconteceu alguma coisa Muito séria Eu falei Tem que falar Ele não está a entender Eu falei Cara Tem a ver com Deus Tem a ver com religião Você não vai entender Quando eu falei Tem a ver com Deus Ele Fez um silêncio Ele falou Tem a ver com a minha religião Você não vai entender Algo muito pessoal Não é profissional É pessoal Ele falou Ah Agora eu entendi Mas entendi Naquele sentido Assim Que o cara Está ficando É doido mesmo O cara Está misturando Religião Com profissão O cara Deve estar Doido mesmo Então Vou avisar ela Aqui Obrigado E recusei Essa proposta Da mesma forma Que eu recusei A proposta Do basquete Anos atrás Passou uns anos Já está ficando Longo aqui O vídeo Vou contar Só mais uma E já vou passar Para Para a visão Do apocalipse Nesse mesmo ano De 2009 Pouco tempo Depois De eu recusar Essa proposta Eu readaptei Meu serviço Falei Bom Se Deus tem algo Novo Para mim Eu vou me adaptar Aqui Para estar pronto Para receber Algo novo Que ele tem Para mim E Multipliquei Meu tempo De ministério Eu comecei a orar Mais Comecei a estudar Mais 2009 Já era pastor Já era líder Já fazia muita coisa Já era evangelista Se Deus quer que eu seja Só ministro Rapaz Eu Multipliquei Tudo que eu fazia Reduzi meus clientes Ao mínimo Dá para pagar as contas De resto O tempo Extra É só ministério É só oração É só bíblia E estava num dia Nesse mesmo estudo De 2009 Orando Tentando entender Uma coisa Estava tentando entender Por que que algumas pessoas Passavam tanto tempo Na igreja E não conseguiam Crescer espiritualmente Não conseguiam Enxergar Algumas verdades Muito básicas Do reino espiritual Não conseguiam abrir mão De alguns prazeres De alguns bens Do mundo Sendo que Para todo cristão Que você lê na bíblia É algo tão natural É algo que Desde criança Eles vão aprendendo Você pega Samuel Ali Por exemplo Que cresceu na igreja Já profetizava Desde criança Já profetizou Para o seu líder Que era Eli Já pregava Já tinha essa Então pra mim Tudo isso Que eu estou contando Aqui no vídeo De testemunho Como eu disse No começo Sempre foi natural Não foi algo Que eu achava Surreal Que eu tinha que contar Um testemunho Na igreja Eu estou contando Agora aqui no vídeo Porque eu vou Falar coisas mais profundas E a gente já está No tempo do fim Mas tem muitas pessoas Que conviveram comigo Anos no ministério Que não conhecem Nenhuma dessas histórias Porque para mim Coisas naturais Sempre foram rotina Eu estou dando exemplo Dando um testemunho Ou outro Mas isso é rotina Meu irmão Acontece todo dia Histórias assim Na minha vida E eu olho na bíblia Acontece coisas assim Diariamente Na vida dos cristãos Aqui Essa é a rotina Verdadeira do cristão Intimidade com Deus Ter visões Ter sonhos E ouvir Deus falar E tomar as decisões De acordo com a vontade dele E falar E ele responder Tudo isso Para mim Sempre foi natural Estranho era Quando eu via Os cristãos não vivendo isso E era isso Que eu estava orando Nesse momento Senhor Por que os outros Não vivem isso Por que eles não gastam Tempo orando Por que quando o Senhor Responde Eles não ouvem Por que ao invés De ouvir O que o Senhor fala Eles vão para outro lugar E ficam pedindo Para o Senhor Abençoar esse outro lugar Eu não entendo Por que a cabeça deles Eles não mudam De decisão Não se convertem Realmente Por que Por que Por que E eu Nessa insistência Veio esse estralo Ficou tudo preto É isso que eu estava pensando Eu estava trabalhando No meu estúdio Amava aquele estúdio A janela dava Para uma paisagem De São Paulo Vários prédios No fundo O céu Era em cima Do monte Na empresa Que eu trabalhava Então de lá A paisagem Você via Muitas coisas Você via O horizonte longo Os prédios Lá no fundo O bairro Que era a minha empresa Era um bairro residencial Então As casas baixas Você via os prédios Só lá no fundo Era muito bonito Então eu estava ali Perto do pôr do sol Eu fazia minhas orações Na viração do dia E estava nesse momento Trabalhando ali Mas orando Concentrando na oração E trabalhando Com a mão no mouse Usava um notebook Mão no mouse Outra mão no teclado E orando aqui Terminando o serviço E eu Por que? Por que as pessoas Não entendem? Eu não sei como explicar E tal Não sei o que Lá de repente PÁ Ficou tudo preto Ficou tudo preto Tudo preto Mas preto Preto mesmo Assim Um blackout O preto Mais noite Que sem imaginar Mais sem estrela Tudo preto Apagou E nisso que apagou Eu escutei um barulho Como de um estralo Só que era um crack Era como se Algo quebrando Tá? E o barulho Desse algo quebrado Era como se você Quebrasse uma casca de nozes Sabe nozes? Quando você quebra as nozes Pra comer o que tem dentro Aquela casca dura Que Tem gente que não consegue Nem quebrar na mão Pega Tem uma ferramenta Que quebra as nozes Pra poder comer o que tem dentro Era meio que esse barulho O crack Só que Como se fosse uma casca Muito grande E Aos poucos Aquela nuvem preta Foi Se abrindo Aquele preto Absoluto Começou a se abrir Naquele crack E eu percebi Que o que estava abrindo Era meu braço Como se eu estivesse Num lugar E estivesse levantando O braço E a casca Estava em cima Do meu braço E por isso eu estava Levantando a casca Essa casca Que eu estava levantando É a casca que quebrou Esse crack Era dessa casca Eu consegui quebrar Com o braço E nisso que eu estava Levantando Começou a vir a iluminação Do que estava Pra além da casca E por isso começou A ficar claro Eu estava vendo O que estava ali Eu estava num lugar escuro Consegui quebrar a casca E comecei a ver Só que essa visão Começou Como se Estivesse bem desfocada E escura Desfocada e escura Daí foi focando E iluminando Foi bem devagar Então eu não vi De repente Eu levantei De repente Mas A vista começou A Começar a entender O que era Aí quando a vista Clareou Eu fui vendo Que eu estava vendo O céu Eu fui percebendo Que aquela luz Que eu estava vendo Era do céu E foi ficando Cada vez mais focado Mais claro E eu Fui percebendo Que era o céu O céu do céu Era o céu mesmo Não era esse céu Aqui Do planeta Terra Era o céu Do céu do Senhor Era o terceiro céu Que na época Eu não entendia Que era o terceiro céu Mas sabia Que era o céu Onde Deus está Era o céu Daquele céu Que quando você morrer Você quer ir para o céu Era esse céu Que eu estava vendo Estava ficando nítido Para mim Porque tinham nuvens Como essas daqui Mas eram nuvens Mais Como se fossem Mais fofas Mais puras Mais brancas E tinham seres Voando como anjos Para lá e para cá Só que era Tão imenso Tão longe Assim O espaço Da eternidade Mais extenso Que o espaço Sideral É como Não tem fim É simplesmente Um espaço Infinito De nuvens De nuvens Esses seres Que estavam voando Eles estavam Eram muitos Eram milhares Não dá para contar Mas o fato De serem muitos Não quer dizer Que eles estavam Apertados Porque era Tão grande O espaço Que eles conseguiam Voar livremente Iam e vinham E subiam e desciam Iam para um lado Para o outro Mas era tão grande Que eles ficavam Distantes Um do outro Porque tinha espaço Não precisava se apertar Um do outro Voava mais junto Estava conversando Então via muitos Mas todos Muito longe Aqui Ali A todo lugar E eu percebia Que essa luz Que iluminava Toda essa eternidade Estava do meu lado direito Ela vinha de cá Para lá Do meu lado direito Aqui Eu não sei Como você vai ver o vídeo Mas Meu lado Meu braço direito É esse Ela vinha do lado direito Para lá Só que eu estava Com o braço assim Levantando Então eu não conseguia Olhar para o lado de lá E aquela casca Era pesada Que eu quebrei E eu conseguia Abrir uma fresta Só E por essa fresta Eu estava Eu tive essa visão Do céu E os anjos E a cor A cor me chamou Muito a atenção Aquela cor De pôr do sol Essa cor De pôr do sol Meio laranja Meio rosado Meio vermelho Meio amarelo Um pouquinho de azul Essa cor perfeita Linda Maravilhosa De pôr do sol Era a cor eterna Do céu Não era uma cor Que ficava variando Era como se aquele céu Fosse eternamente O pôr do sol Ou nascer do sol Sabe assim Como se ele estivesse Sempre No melhor momento Essa cor Não variava Era uma cor Que vibrava E ficava ali Por toda a eternidade E aquele sentimento De paz Muito forte Da mesma forma Que essa visão Foi clareando Depois que eu vi Tive o discernimento Depois que eu tive A definição Não foi o discernimento Porque o discernimento É outra coisa Quando eu tive A definição Da visão Que eu vi Tudo isso Ela foi esfumaçando De novo E ficando O blur Embaçada E Voltando a ficar escura Então teve o crack Tudo preto De repente Aí ela abriu Vi que eu estava ali Com a casca Vi o céu Vi tudo acontecendo E voltou a ficar escuro Aí eu acordei Só que eu acordei Assim Eu não acordei assim Abrindo o olho Eu acordei assim Como se eu nunca Tivesse respirado antes Como se o ar Nunca tivesse estado Nos meus pulmões Eu acordei Puxando o ar E eu não estava Entendendo O que estava acontecendo Porque esse tempo Que eu fiquei no céu Em tempo Que eu estava Livendo Foi Três segundos No máximo Foi rápido Então eu imaginei Que eu tinha Meio que Imaginado Algo num Piscar de olhos E se eu estava Trabalhando Com a mão No mouse Aqui Fazendo serviço No computador Era num Piscar de olhos Para eu estar Nessa mesma posição Mas quando eu acordei O mouse Estava revirado Assim Para o outro lado Meio para baixo Assim As minhas mãos E o meu corpo Estavam caídos Por isso que Quando eu acordei Eu fiz Eu fui levantando Na cadeira Me ajeitando Porque eu estava Quase caindo Na cadeira E puxando o ar Como se eu nunca Tivesse respirado E eu fiquei Atônito Com a visão Com tudo Não consegui respirar Eu não consegui falar Por umas seis horas Porque bastante tempo É atônito Com o que eu tinha visto Impressionado Não sabia o que era Não sabia o que não era Não sabia explicar E por não ter muitas respostas Eu comecei a pensar Para quem que eu conto isso Para quem que eu compartilho Para poder me explicar melhor O que que está acontecendo O que que eu tive Que experiência foi essa Eu não sabia dizer Até que um tempo depois Né Dias Semanas Depois Eu lembrei que Tinha uma Passagem bíblica Que citava algo similar Aí eu abri lá Estava escrito Que Paulo Ele conheceu um cara Paulo ele ouviu um testemunho Nas viagens dele Conhecendo muito crente Abrindo igreja Evangelizando Ele conheceu um cara Que tinha tido uma experiência Parecida com essa menina É um cara Que tinha ido ao terceiro céu Mas esse mesmo cara Ele não sabia explicar direito Se era o terceiro céu Ou se não era Se ele tinha ido até lá mesmo Ou se ele só tinha tido Um sonho de ter ido até lá E nem o cara sabia explicar E nem Paulo sabia interpretar também E tanto que ele não termina A história Ele só cita essa história E fala é Tem pessoas que tem experiências Assim sobrenaturais Então no texto mesmo Não tinha resposta Porque o próprio Paulo Não sabia explicar A experiência do irmão Mas pra mim Já foi um norte Porque ali citava Terceiro céu Já é um Um ponto Pra eu começar a pesquisar A partir daí Comecei a estudar Sobre o terceiro céu Comecei a orar Sobre o terceiro céu Perguntar a Deus Sobre o terceiro céu E aos poucos Deus ia me dando informações Que não eram informações Só sobre isso Ele me ensinava uma coisa Me ensinava outra Me falava outra coisa Me falava outra coisa Com o tempo eu fui percebendo Que ele estava juntando Várias informações Que eu achava que eram Desconexas Cada uma tinha a ver Com um assunto Porque uma hora Era uma coisa interna Que eu tinha que mudar Outra hora Era uma coisa que eu tinha que fazer Outra hora Era a coisa do irmão Outra hora Era a coisa da igreja E com o tempo eu fui entendendo Que tudo era o mesmo assunto Ele estava me respondendo Me completando Me enchendo Me dando novas coisas Porque eu tinha aceitado A proposta Eu tinha recusado Uma proposta do mundo Para aceitar um trabalho Para aceitar um trabalho com ele Por isso ele estava me capacitando Em todas as áreas da minha vida E me dando novas experiências E tal E no fim eu consegui entender Essa experiência De que eu realmente tinha ido Para o terceiro céu Pessoalmente Pessoalmente Minha alma foi até o terceiro céu Ver como é lá Porque meu chefe Está lá Tá E Pela minha alma Ter saído do meu corpo Meu corpo Ficou como morto Se sua alma Sai do seu corpo Seu corpo morre É por isso que Quando minha alma Voltou para o meu corpo Eu ressuscitei E por isso Tinha essa impressão Que eu nunca tinha respirado antes Porque o corpo Já estava Como morto Lá No mundo espiritual Foram poucos segundos Mas o tempo Em que meu corpo Ficou sem minha alma Aquilo Eu não faço ideia De quanto tempo foi Não sei se foram cinco minutos Não sei se foram dez Não sei se foi meia hora Não sei se foi um minuto Não faço ideia Quanto tempo meu corpo Ficou aqui sem minha alma Mas quando eu voltei Ele estava esbagaçado Estava morto Estava sem cor Estava sem ar Estava sem nada Tanto que eu tive que Me recompor totalmente Essa foi uma experiência Que Como eu demorei anos Para entender É outra daquelas Que eu fiquei muito tempo Sem Contar para ninguém Eu cheguei na época A fazer um desenho Até chamei de Acasca Eu dei o título Fiz a casca Fiz a minha mão Saindo numa casca De nós gigante E desenhei o céu Exposto Uma vez Os adolescentes Que eu dava aula Pegaram meu caderninho De desenho Olharam Explica esse desenho Aqui É uma visão O que é isso Foi uma visão Quando eu fui para o terceiro céu Eles ficaram meio assim Terceiro céu O que é isso Até eu explicar Ficou tudo meio confuso Eu também não tinha Todas as informações Na época Eu falei Rapaz É melhor eu não contar Para ninguém Até eu ter todas as respostas Porque Uma pergunta Leva a outra Com o tempo Eu fui entendendo Hoje inclusive O terceiro céu Faz parte Da nossa apostila Aqui de novos convertidos Tem a terra Tem o céu da terra Que é o primeiro céu O espaço sideral Que é o segundo céu E o terceiro céu Onde Deus está Hoje a gente explica Até para as crianças Isso aqui Com referências bíblicas E tudo mais Essa foi uma das experiências Que Deus foi me dando Mas aos poucos Essa vida De trabalhar Só para Deus Acabou não acontecendo Tão rápido Eu continuei Tendo que trabalhar E eu falei Ainda não é tempo De você fechar a empresa Ainda não é tempo E começou a continuar Me dando serviços Trabalhos Que não tinham a ver 100% com o ministério Mas ele foi me capacitando E tal E como não foi acontecendo De eu trabalhar Unicamente só para o ministério Ainda precisava fazer Outros trabalhos Para sustentar o meu ministério Eu acabei me envolvendo Que começou como hobby Com literatura Eu sempre gostei De histórias em quadrinhos Sempre quis Desenhar Livros bíblicos E tal E comecei a fazer Por conta Nas minhas horas vagas Ia trabalhando Com Deus aqui Ali E tal E nas minhas horas vagas Cuidado dos meus clientes ali E nas minhas horas vagas Eu comecei a produzir Meus livros Meus quadrinhos Cheguei a lançar um Cheguei a lançar outro E tal E falei Eu gostei Começou a dar certo Começou a dar certo Comecei até a ficar famoso Conheci muitos artistas Participei de muita feira De eventos De quadrinhos De literatura E tal Era uma Era uma Uma vida Que estava me agradando Bastante Porque você escrever um livro Escrever Você ilustrar É algo muito particular Você faz do seu jeito Você faz Da forma como você pensa E a pessoa que gosta Que tem contato Com aquela leitura Ela quer falar diretamente Com você Você troca essa figurinha Então era uma forma Também de eu compartilhar Minhas crenças O jeito que eu vi o mundo As experiências que eu tinha Eu consegui escrever Mais fácil Eu já estava tendo Muita interpretação Já sabia explicar Muita coisa Eu já não era mais Uma criança de 6, 7 anos Que tinha as experiências E não sabia entender Não sabia explicar Agora eu já tinha o desenho Eu era designer Eu mesmo diagramava os livros E eu mesmo era ministro Eu tinha as experiências Eu escrevia testemunhos E começou a fluir Começou a dar certo As pessoas começaram a gostar E Deus falou Não, não é isso Que eu tenho pra você Eu falei Mas senhor Abri mão do basquete Abri mão da vida empresarial Agora abri mão dos livros Não é isso Que eu tenho pra você E abri mão dos livros também Resumindo bem Já está bem longo aqui Já vou passar Para a visão do apocalipse E foram essas três Grandes decisões Que eu tomei Uma vida de atleta Que estava já na minha mão Abri Uma vida empresarial Um bom salário Vida internacional Ia trabalhar com multinacionais Nos principais polos do mundo Era São Paulo Inglaterra Nova York E Tóquio Japão Dos maiores centros Comerciais do mundo Abri mão E depois de uma vida De literatura Que é algo muito gostoso Muito introspectivo Que não dá tanto dinheiro Quanto a vida empresarial Mas dá uma vida boa Uma vida muito Meditativa Contemplativa Você sentar Para escrever Você passa muito tempo sozinho Daí você vai lançar um livro É muito tempo com o público Que gosta do seu trabalho É uma vida agradável Tal Tive que abrir mão também Até que em 2020 Chegou o momento De Essa vida de literatura Abrir mão ali Em 2013 Para 2015 Até 2013 Eu ainda lancei mais um livro Quando Deus falou Não investe mais nisso não Não sou esse É hobby É momento de entretenimento Não leve isso a sério Não é o que eu tenho Para você ainda Então até 2015 Eu fui largando mão de tudo A respeito de literatura Ilustrativa Etc Quando chegou em 2020 Já estava aqui no Nordeste Trabalhava em algumas igrejas Ajudava alguns ministérios Foi quando Deus falou Chegou o momento Rubens Lembra que eu falei Que você ia ser funcionário Só meu Trabalhar direto pra mim Pois Chegou o momento Você vai Sair aí Tanto do emprego Quanto das igrejas Que você está ajudando Vai abrir uma igreja Na sua casa E tal Foi quando a gente abriu A igreja Raiz Ele foi dando Todos os temas do ano Em 2020 Ele me deu muitas palavras Foi quando Eu já tinha sido levantado Como profeta Em uma das outras igrejas Que eu tinha Ministrado O mistério profético Foi algo também Que dá muita história Dá muitos testemunhos Mas conheci um pastor Que ele era profeta Ele falou Rubens Você tem uma voz profética Eu falei Pastor Eu não sei o que é isso Eu não tive essa aula Eu vim de igreja tradicional Essas experiências Para mim são comuns Mas eu não sei explicar Eu não sei teorizar Eu falei Rubens Anda comigo Eu também não sei explicar Mas a gente pode crescer Junto nisso Ele já vivia assim Há muito tempo Era um pastor Que já tinha mais experiência Nessa coisa de profecia Foi bacana Ter um parceiro Nesse ministério profético Em 2020 Chegou meu ministério apostólico E Deus foi me indicando Tudo como tinha que ser Como tinha que acontecer Como tinha que ser a igreja O logo da igreja E é isso que eu falo Deus foi juntando tudo Meu conhecimento de design As experiências Os testemunhos A história A teologia Tudo dentro do mesmo projeto Então ele falou do logo Eu como designer Já entendia bem de logo Ele foi falando Eu já fui entendendo O ministério Ele já ia explicando Eu já tinha noção Então a igreja ficou redondinha Em 2020 Eu já sabia tudo O que tinha que fazer Em 2020 Ano da pandemia Abriu uma igreja Na pandemia A logística Física Não me indicava isso Mas o espírito Estava pronto Deus só vai agora Então passei Em 2020 Preparando a igreja Em 2021 Nós inauguramos a igreja Até que em 2022 Ele falou assim Rubens Rubens você precisa Em 2021 Ele ainda tinha falado Para eu começar A pregar sobre política Que era algo Que eu não pregava Era algo Política Eu sempre achei Muito pessoal Assunto Que dá muito trabalho Tenho minhas posições Sei Tudo que Deus Espera da gente Quando vai voltar Tudo que Deus espera Dos políticos Mas é um assunto Que eu não entro Eu deixo Cada um Cada igreja Voltar em quem quer Ele falou Não Rubens Você tem que pregar Sobre política É um ano definitivo Vai ter algumas coisas Tem movimentos espirituais Que estão rolando Você tem que pregar Sobre política Para as pessoas Entenderem As decisões Que elas estão tomando Então em 2021 Ainda comecei a pregar Sobre política Lembrando que 2022 Foi ano de eleição Quando entrou 2022 Ano de eleição Ele intensificou Prega mais Sobre política Começou a me revelar Mais coisas E falou E você também Vai pregar Esse ano Sobre apocalipse Eu falei Apocalipse Aí não Senhor Apocalipse É algo que eu estudo Assim Mais para conhecimento Pessoal Mas é algo que Deus As igrejas Tem tantas teorias Tem tantas Doutrinas E Sinceramente Quando eu leio Parece que não é Nenhuma delas Tudo que o Senhor Me fala Tudo que eu interpreto Ali Parece tudo diferente Do que algumas igrejas Estão pregando São raros Raros pontos Ali de convergência Mas tem Definições Totalmente aleatórias É um É como alguns pastores Falam Algumas rodas de pastores Eles falam Ah Esse assunto é um vespeiro É um vespeiro Não entrei não Você só vai sair picado Daí E eu falando Para Deus O Senhor é um vespeiro Rubens Esse é o ano De você pregar Sobre o Apocalipse E você vai pregar Isso A partir de agora Até o fim Do seu ministério Porque o tempo Está chegando Quando ele começou A falar Prega sobre o Apocalipse O tempo está chegando Eu comecei a entender A seriedade Acabou de me falar De pregar sobre política Acabou de me falar De pregar o Apocalipse Opa Tem coisa chegando Mal daí Aí eu comecei Pregando Apocalipse Só para os membros Da igreja Eu chamei E nem para todos Só os discípulos Pessoas que eu estava Discipulando Para se tornarem líderes Chamei de canto Fazia os estudos bíblicos Aqui na igreja De quarta-feira E eu fazia Aberto Quem quiser Só entrar no grupo Eu fazia por esses grupos Online Passava a 100 O pessoal entrava Não fazia estudo bíblico Com pessoas de várias igrejas Esse Apocalipse Tem que ser focado Primeiro Os de casa Tem que entender Porque é o que a gente Vai começar a pregar aqui E se eles são Estão sendo treinados Para serem líderes Eles tem que Ter essa mesma Explicação Entender claramente Para poderem ensinar claramente E esse curso Durou 6 meses Eu passei 6 meses Estudando Apocalipse Com O pessoal Que eu discipulava Aqui na igreja Estava treinando Para serem líderes Por que demorou 6 meses? Porque a gente foi Versículo a versículo Palavra por palavra E cada palavra Cada oração Cada versículo A gente ia dando ensinamento Tinha os questionamentos As interpretações Eles entravam na internet Mas tal pastor falou isso Mas como você sabe isso? Não sei o que Usava o quadro Desenhava Pá Não sei o que 6 meses de curso Só Apocalipse Do início ao fim E lógico que Apocalipse Você acaba usando A Bíblia inteira Então foi um curso Bem intenso Bem profundo Cheio de revelação Cheio de interpretação E logo no começo Do curso Deus me deu essa visão Isso em 2022 A gente está em 2023 Agora hoje É 7 de julho de 2023 Começo de 2022 Deus me deu uma visão E é essa visão A principal do vídeo Que eu falei no Coen Se você quiser pular Para o final do vídeo É agora que eu vou contar A visão do Apocalipse Tá? Que tem a ver com tudo isso Que eu contei até agora Com as decisões Que eu tomei Tá? Por isso que eu Me abri um pouco Contei vários testemunhos Contei histórias Que tem a ver com essa visão Tá? Nessa visão do Apocalipse Lembrando que visão Como eu contei Algumas experiências Visão nem sempre É quando você Tem uma imagem Como se fosse sonho Visão Você realmente vive Aquele momento Ou realmente Como aquela experiência De sair do corpo Como eu tive Ou você Não chega a sair Do corpo Mas seu espírito Vive aquilo lá Para que você Sinta exatamente O que Deus Quer que você sinta E você entenda O que Deus Quer que você entenda Você realmente Vive a experiência É Não é tão leve Quanto um sonho Que às vezes É sonho É só algumas imagens Passando na sua mente Não A visão Você vive a experiência E nessa visão Ela começa Com eu Na minha casa Começa comigo Eu estava em casa Só que era uma casa Que não era Que eu vivo hoje Que eu vivia em 2022 Em 2022 Eu vivia na casa Que eu estou agora Eu estava na minha casa Só que nessa minha casa Que era em outro lugar Era no exterior E era uma casa Em uma Em uma cidade Maravilhosa Tá Era uma casa Que ela era Bem moderna Mas não moderna O suficiente Para ser estranha Não era moderna demais Era moderna Era uma casa No exterior Num lugar Onde a vida Era muito boa Uma cidade Justa Onde as pessoas Viviam bem Tudo limpo Tudo gostoso Minha casa moderna As paredes Da sala Da minha casa Eram Eram de vidro Então Da sala Da minha casa Eu conseguia ver Do lado de fora E do lado de fora O quintal Da minha casa Minha casa Era num Parque público A minha casa Eu via toda a praça Assim Quando fosse um parque Lindo Maravilhoso Corria um rio Aqui perto da minha casa Que era o rio do parque Minha casa era dentro Desse parque Só que como era Minha casa Era Essa parte Da minha casa Obviamente Não era aberta Ao público Mas não tinha cerca Só tinha uma plaquinha Essa parte É residência Particular Não pise na grama E não precisava Ter muro Não precisava Ter placa Não precisava Placa tinha Não precisava ter muro Não precisava Ter algum impedimento Porque as pessoas Eram muito educadas Muito respeitadas Elas liam a placa Mesmo passeando No parque Elas não entravam Na área Da minha residência Que era o mesmo Gramado do parque Só mudava Assim a textura Da calçada Assim Em volta Tal E já dava Para perceber Ah tá A área Da residência É dentro Desse Entre essas placas Daqui Tinha uma placa Dentro do parque E uma placa Do lado de fora Para quem vinha da rua E minha casinha É bem no meio Só que essa distância Do meu jardim É muito grande Então Da minha casa Eu via as pessoas Andando ao fundo Andando para lá Andando para cá Eu já saia Às vezes até descalço De casa E já começava A andar no parque Já ia no rio Já sentava Já lia um livro Era uma vida De escritor Tá Era uma vida pacífica Numa casa Moderna Mas muito simples Tinha o que eu precisava Tinha livros Tinha Os meus filmes Algumas pelinhas De livros Os meus livros Na estante Que eu já tinha publicado E nesse dia Eu acordei Fui do quarto Estava tendo Estava tendo uma festa Como se fosse uma festa De fim de ano Mas era uma festa Que era mais glamourosa Porque era em agradecimento Porque os meus livros Estavam vendendo muito Estavam fazendo muito sucesso E meio que sustentavam Toda a editora Então eu ia ser homenageado Nessa festa Só que eu Muito simples Nunca gostei desse negócio De homenagem De ficar sendo exposto E eu não ia participar Mas eu lembrei Que como era uma homenagem O outro escritor Que trabalhava nessa mesma editora Que era o meu escritor favorito Ele estaria lá E por estarmos trabalhando Na mesma editora Eu aproveitava Para aproximar essa amizade Com ele E nos tornamos melhores amigos Então eu ia aproveitar Essa festa Que eu sabia Que ele estaria lá E ia mostrar Essas novas ideias Do livro para ele Que eram algumas alterações De um livro Que eu já tinha mandado Para a editora Mas eu tinha feito Algumas alterações Vou aproveitar Que ele está lá Mostro para ele E já deixo as alterações Na editora E volto para casa Eu não ia participar Da festa Embora a festa Fosse me homenagear Porque eu não fazia Questão dessas coisas Eu só queria fazer Meu trabalho Vender meus livros E quando eu estava escrevendo Me arrumei ali Não sei o que Imprimi Tal Estava pronto para sair E Deus falou assim No meu coração Dentro da visão Ele falou Não era isso Que eu tinha projetado Para você Não era isso Que eu tinha sonhado Para você Eu tinha sonhado Para você Outra vida Você escolheu essa Era outra vida Que eu tinha sonhado Para você Nessa visão Era como se fosse Uma continuação De 2013 Como se em 2013 Eu não tivesse Abandonado A vida dos livros Da escritura De ilustração E tivesse ignorado O chamado de Deus E seguido essa vida Aí nessa visão Eu seguindo essa vida Essa visão Era o mesmo 2022 Só que a vida Que eu estaria tendo Se eu tivesse Seguido essa vida 2022 Para 2023 Se eu tivesse seguido A carreira literária Onde que eu estaria Eu estaria numa casa Legal Teria dado certo Essa vida Dado certo Aos olhos do mundo Teria dado certo Porque eu estava bem Estava rico Rico no sentido Assim Não era milionário Mas o que Ganhava muito bem Viveu no exterior Reconhecido mundialmente Meus livros Minhas revistas Vendiam em tudo Quanto é lugar O pessoal se reconhecia No meu texto Eu sempre fui descrever Coisas muito pessoais Eu sempre gostei De identificar pessoas Ali nos meus textos Então você Conseguia se relacionar E isso eu consegui fazer Virar mundial Deu certo Só que nessa visão Deus falou comigo O bem não era isso Que eu tinha escolhido Para você Só que como eu já tinha Escolhido esse caminho Como o meu caminho Dentro da visão Eu já dei a resposta Padrão Porque quando eu escolhi Esse caminho Eu já decidi Deus Eu vou viver isso Mas eu não vou deixar De ser crente As minhas revistas Os meus livros Ainda vão falar de Deus Sempre tem um cunho cristão Sempre tem aí Um versículo associado Eu sou crente Vou continuar na igreja Tal Mas eu quero essa carreira A carreira que o senhor Tem para mim Eu não sei onde vai dar Mas essa carreira Eu sei onde vai dar Eu sei que eu consigo Dar certo aqui Então eu já tinha Essa resposta Então quando Deus me falou Não era isso Que eu tinha pensado Para você Eu falei Senhor, mas eu sou crente Está tudo certo Só deixa eu seguir Minha carreira aqui Mas eu ainda Falo do senhor Nos meus livros Ainda dou uma indicação Lá Jesus te ama Ainda prego De fim de semana Em algumas igrejas Um fim de semana Ou outro Ainda faço meus trabalhos Ainda dou dízimo Ainda sou crente Amo o senhor Mas essa é a carreira Que eu escolhi Senhor Deixa eu segui-la Está dando certo Estou bem Estou vivendo bem Numa casa legal Mas no meu coração Eu De certa forma Ignorei aquela luzinha vermelha Dentro dessa visão Deixei Fui convivendo Com a luzinha vermelha Não era esse o caminho Mas é o caminho Que eu escolhi Veio essa voz Depois dessa voz Eu já estava saindo de casa Estava pronto Estava arrumado Estava Tinha imprimido os papéis Com as alterações do texto Que eu ia levar Lá pra festa Pra alterar no livro E tal Já estava pronto Veio essa voz Eu respondi Deus E saí Saí de casa Arrumado E tal Como eu sabia Que ia ter festa Ia ter evento Fotógrafo Eu só pus uma roupinha Decente Uma camisa Um sapato E fui Com a pastinha no bolso Com as folhas Saindo de casa Eu percebi Que começou uma brisa Começou um ventinho Isso era tarde Sol Parque Praça Sabe Eu dei a volta Pela rua Da minha casa Já era a rua da editora A editora já dava pra ver Da minha casa Só dei a volta E já vi o prédio da editora Aí à medida que eu andava Em direção à editora Prédio alto Bonito Moderno O vento ia ficando Cada vez mais forte Aquela brisa Aquele ventinho Da tarde Começou a ficar forte Começou a ficar forte Começou a ser uma ventania Começou a levar Algumas pessoas Uma velhinha na rua Começou a ser arrastada Opa Aí uma outra senhora Na rua Começou a ser arrastada Aí eu percebi Que o vento Era tão forte Que os carros Começaram a ser Balanceados Os motoristas Não conseguiam mais Segurar a direção Do carro Porque o vento Estava empurrando Pra um lado Ou pra outro E nessa rua Da editora Era uma rua Que não era uma avenidona Mas era uma rua Que os carros iam E vinham Uns vinham Uns iam Então Corria muito perigo Que os carros Se baterem Com esse vento Então Alguns carros Pararam Saíram Desceram Dos carros E foram Ficar no comércio E os comércios Ali do lado Da calçada Da editora E eu atravessei A rua Eu me afirmei Em mim mesmo Assim né E fui andando Mais pertinho Das paredes Eu falei Rapaz Que vento forte Que vento é esse Mas eu Querendo subir logo Pra entregar logo O negócio Se o vento vai piorar É melhor já entregar logo E voltar pra casa E Daqui a pouco O vento passa Eu vou estar lá Vendo meu filme Comendo minha pipoca Então vou terminar logo O serviço Pra voltar logo Não pegar esse temporal Que deve estar vindo Uma chuva por aí Foi o que eu imaginei Meio que ignorei o vento Assim como todas as pessoas Meio que ignoraram o vento É tudo dentro da visão Alguns carros E quando eu estava chegando Pra ir da editora Alguns carros Que foram largados Ali na rua O vento continuou arrastando Eles chegaram A encostar um no outro Não chegou a bater Capotar Nem nada Drástico assim Mas o vento arrastava A ponto de os carros Se encostarem no outro Um foi meio pra guia O pessoal no comércio Protegido Ali Meu Deus Que vento é esse Que vento é esse Eu só ignoro Entrei no prédio Quando eu fechei a porta Do prédio Passei ali pela entrada Não senti mais o vento Porque aí eu estou Dentro do prédio Protegido Subi o elevador Quando cheguei lá em cima Estava rolando um evento Meu melhor amigo Que também era escritor Um cara bem mais velho Do que eu Que eu era fã Desde criança Um escritor Que me considerava Muito também Porque ele por ser Muito mais velho Ele estava pra ser demitido Da editora E quando meus livros Começaram a fazer sucesso Uma das coisas Que eu entrei em acordo Com eles Era que não demitissem ele Porque ele era Uma inspiração pra mim Eu o considerava muito Então era como se fosse Um favor pra mim Manter o emprego dele Então ele ficou eternamente grato Então a gente ficou Muito amigo Muito amigo E quando eu cheguei ali No último andar No salão de festa Estava rolando um evento Muito chique O pessoal com champanhe E tal Não sei o que E esse meu melhor amigo Que era escritor Mais velho Ele estava lá No meu lugar Recebendo o prêmio Por mim Porque ele sabia Que eu não ia Nesses eventos Então era comum O pessoal entregar pra ele E depois um dia Ele ia na minha casa E entregava o prêmio pra mim E quando eu subi Ele estava lá Discussando Ah, vocês sabem Que o Rubens Não gosta desses eventos E tal Não sei o que Daí eu cheguei de fininho Fiquei atrás De uma parede Aí ele me viu Ele falou Olha que raro Ele está ali O escritor está Não sei o que O pessoal me viu Bateu palma Eu só fiz assim E tal E pedi pra ele descer Que eu queria falar com ele Queria mostrar Os novos escritos Pra ele Pra ver se ele curtia E eu já ia deixar Na editor Aí ele falou Gente, aproveitem a festa E tal E blá blá Já voltou a ter música O pessoal foi dançar E tal Algumas pessoas Vieram me agradecer Cumprimentar Tirar foto E tal E voltaram lá Eu já saí de fininho Com ele Ele falou Rubens, relaxa Eu falando Não, porque eu escrevi Um negócio novo Esse livro que eu entreguei Olha o que você acha Desses textos aqui Ele falou Rubens, relaxa Cara, curte a festa Cara Fizeram a festa Aqui Querem te homenagear Você não liga Pra essas coisas Mas relaxa um pouco Você tá falando de trabalho Aqui E ele com a bebida Na mão Eu falei Não, não liga Pra essas coisas Eu só quero terminar Aqui Eu vou voltar pra casa Tá até ventando Aí Não Que vento Que livro Relaxa Só que o vento Não ficou mais fraco A gente tava No topo do prédio Agora Quando a gente Tava na festa Eu discutindo isso Com ele Perto de uma porta De saída Porque dentro Do salão de festa Tinha uma varanda Que dava pro lado De fora Então você ficava No topo do prédio Nessa varanda Você via A cidade inteira A gente tava Na festa Discutindo Essas coisas Ele falando Pra eu relaxar Eu falando Pra ele ler o livro O pessoal rolando Ali na festa Já se pegando O som De Jay E tal Não sei o que Muita gente Todo mundo chique Um vestido bonito Tal Não sei o que Como eu falei Era perto da virada de ano Então era como se fosse Um reveillon antecipado De repente Todo mundo ouviu Um raio Mais um raio Um relâmpago Muito 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 alto Muito alto Muito forte De forma que Mesmo com a festa Mesmo o pessoal gritando Bebendo Música Alta O vento Forte Que tava ali No alto do prédio Tanto que Tava tão alto Todos esses barulhos Que eu tava de frente Com esse meu amigo Tentando falar com ele A gente tava perto Um do outro Pra tentar se ouvir Se entender E ele relaxa Eu não quero ver isso agora Não tem nem clima Não, mas Vê, lê rapidinho Aqui que eu já quero Deixar ali no escritório Rubens, o escritório Tá fechado Não tem ninguém lá A gente falando de perto Pra tentar se entender De repente Um raio Que todo mundo ouviu Foi mais alto que a música Foi mais alto que o vento Um raio muito alto E muito forte E muito longo Foi um raio assim Foi rápido Mas foi muito estrondoso Foi tão alto Mas tão alto Que ninguém sabia explicar O que era De forma que Todo mundo ficou curioso Parece um raio Mas é muito alto E o pessoal começou a falar Vamos lá fora ver E o pessoal foi saindo Da festa E não veio E saindo da festa Eles iam passando Pela gente Que a gente tava na porta Entre a varanda E a saída da festa Que eu saí um pouquinho Com ele pra explicar Pra não ficar ali no som Eu saí um pouquinho de fora O pessoal foi saindo A gente saiu E fomos pra varanda também E a gente só viu O fim do raio Porque a gente Que tava lá fora Esse Esse meu amigo E eu Quando a gente ouviu Aquele strono A gente assustou assim Mas deu tempo De virar a cabeça E a gente só viu O fim do raio Foi muito forte Muito rápido Passou E o pessoal foi saindo Só que o raio Já tinha passado Então Olhou pro céu E o céu só tava preto E foi outra coisa estranha Porque Era tarde ainda Devia ser umas 3 da tarde Ia ter as homenagens Às 3 da tarde 4 da tarde E ali perto da escurecer Ia começar a festa Só que ainda era Parte da tarde E de repente O céu todo preto E foi ficando preto Cada vez mais preto E o vento não parava De aumentar Até que a gente Tava nessa situação A festa inteira Na varanda Tentando entender Que raio foi esse O pessoal com bebida Ainda meio brincando Será que foi uma batida De carro Não Que batida de carro Que é isso Ahahahah Não sei o que E a gente lá E eu com papel na mão O vento muito forte Todo mundo na sacada Do prédio No topo Uma festa Devia ter Sei lá Umas Pelo menos Umas 500 pessoas Pra mais Ali Imagina Um prédio inteiro Festejando lá no alto Não todos Os funcionários Mas os cargos Mais altos Pelo menos 500 pessoas Ali pra mais Só que o vento Muito forte Os cabelos Voando Pra tudo quanto é lado As nuvens Ficaram 100% Negras 100% 100% Então já começou A ficar um clima Que não estava agradável Algumas pessoas Começaram a ficar Com medo E falaram Meu, vamos sair Da varanda Vamos voltar Lá pra dentro Vamos voltar lá pra festa Vamos ficar lá dentro Parece mais seguro Não sei que temporal É esse Quando as pessoas Começaram A A A mencionar Isso Se ouviu Uma trombeta Muito alta Muito alta Mas nesse jeito Como se fosse um Uma trombeta Daquele É Quase que aquele som De berrante Sabe Muito alta Uma trombeta Muito alta Longa Vinda Do céu Dava pra ver Que a fonte Da trombeta Não via da terra A gente estava no topo De um prédio Não via lá de baixo Dava pra ouvir Do céu Tanto que Quando começou a tocar Todo mundo olhou pro céu O pessoal O pessoal pensando Pensando em voltar Pensando em voltar Pra dentro da festa Olhou pra cima Que trombeta que é essa Primeiro um raio Que ninguém sabe De onde veio Muito alto Agora uma trombeta Que vem do céu Muito alta E dava pra perceber Que ela era ouvida De todo o planeta A gente estava Em cima do prédio A gente percebia Tinha essa percepção Que o planeta inteiro Estava ouvindo Essa trombeta Porque não vinha Do céu Esse céu aqui Vinha de um céu Parecia que vinha Do espaço Como se o som Do espaço Estivesse ecoando Na terra O espaço é oco O espaço Não se propaga som Mas estava Tendo um som Que dava pra se ouvir Na terra toda Logo após Esse som de trombeta Que meio que abalou Todo mundo Meio que congelou Todo mundo Esse som de trombeta Ele meio que As pessoas estavam pensando Em entrar Meio que paralisaram Que trombeta é essa E ficou todo mundo Meio congelado Meio Meu Que que é isso Que está acontecendo Esse vento Esse raio Essa nuvem preta E agora Essa trombeta Que que é isso Aí começou a cair Chuva de pedras De fogo Você via Algumas estrelas Caindo Estrelas que Não dava pra ver Porque era tarde Mas o céu ficou De repente Muito preto E as estrelas Começaram a cair E você via Os rastros Como se fossem meteoros Caindo rastro de fogo Pedra Vários lugares E você via Que isso acontecia Na terra inteira E fora da terra E fora da terra Caí algumas Perto do prédio Caí algumas Nas casas Do lado Algumas caíam Nos carros Algumas No outro bairro Algumas Porque quando a gente Estava em cima De um prédio A gente via Muito longe E lá de longe Você via Várias pedras De fogo Caindo Aí foi Pânico total Aí o pessoal Começou a correr O prédio tremendo As pessoas Caindo O desespero E aí Todo mundo Se tocou Isso Foi uma coisa Muito doida Todo mundo Teve consciência Exatamente Do que estava acontecendo Como se a informação Tivesse sido disponibilizada Para todos Ao mesmo tempo Essa é a grande tribulação Essa é a grande tribulação Isso é o fim dos tempos Acabou Esse é o fim O fim que Jesus anunciava É esse Chegou Chuva de fogo Vento forte Tremor Nuvem negra Estrela caindo Terror E todo mundo sabendo Eu fiquei na grande tribulação Começaram a correr Correr Mas ninguém falava Nada Sobre isso Todo mundo sabia Todo mundo entendia Que todo mundo sabia Mas ninguém falava É a grande tribulação É o fim dos tempos Ninguém falava O que as pessoas gritavam E falavam E corria Era Vamos se salvar Se esconde aqui Se protege aqui Vem comigo Eu vou te livrar Eu vou te salvar Se arrasta aqui Atrás Essa mesa Começaram a procurar Lugares Para se proteger Mas tratando Como se fosse algo Que pudesse passar Como se fosse algo Passageiro Não tratavam Como Meu Deus O que eu fui fazer Da minha vida Meu Deus Eu me perdi Era como se fosse assim Já que a gente Já está aqui Vamos assumir Que a gente Se rebelou Contra Deus mesmo Vamos só se esconder Desse terror Mas Se a gente Se livrar Beleza Esse era o sentimento Ninguém estava falando isso Mas esse era o sentimento Não tinha sentimento De arrependimento Não tinha sentimento De terror No sentido De se ajoelhar E falar Senhor misericórdia Da gente Era um terror No sentido Para onde eu fujo Para onde eu corro Por isso que a informação É tão importante Porque mesmo tendo A informação Do que era Ninguém se arrependeu Porque uma coisa Você está perdido Não sabendo O que está acontecendo Outra coisa Você tem a informação Do que está acontecendo E caiu a informação Na cabeça de todo mundo E todo mundo Sabia exatamente O que estava acontecendo Mas ninguém Se assumia Aí eu comecei A assumir E eu ainda Com meu amigo Do meu lado O pessoal correndo E tal Aí eu falei Cara Esse é o fim dos tempos Esse é o apocalipse Anunciado Essa é a grande Tribulação E eu pensei Comigo O que eu faço Nesse momento Que é o fim O que resta fazer A única resposta Que me veio Foi evangelizar Aí eu comecei A falar Começado Do meu amigo Aceita Jesus Nem que seja O último ato Da sua vida Porque você pode Morrer literalmente Agora O prédio está rachando O prédio está tremendo A gente não sabe Nem se a gente consegue Descer Aceita Jesus É o mesmo Jesus Que eu sempre te falei Que eu sempre escrevi Nos meus livros Que a gente sempre conversou Se nunca aceitou Agora é o momento Vocês tem que aceitar Jesus Não adianta vocês correr Se esconder Apocalipse Vai pegar todo mundo Vocês tem que se converter Só que todo mundo Ignorava o discurso Meu amigo ouvia Tá Rubens Mas e agora Onde a gente vai se esconder E tal Eu estou falando Que você tem que se converter Aceitar Jesus Tá Rubens Mas não sei o que Não sei o que Correndo As pessoas caindo O fogo caindo E aquele barulho Aquele terror Aí as pessoas chegaram A conclusão Que realmente Não tinham que se esconder Ali do prédio O prédio Provavelmente ia cair Ia acontecer muito terror Muitas pessoas iam se machucar Gravemente As pessoas chegaram A conclusão Que era melhor Se matar Se suicidar Pular do prédio E elas chegaram A essa conclusão Num sentimento De que realmente Era a melhor coisa Se fazer Não era uma decisão Maluca Era o melhor Se fazer É uma forma De diminuir a dor A gente pula daqui E o impacto A gente desfalece Na hora E a gente foge Desse tormento E foi um sentimento Que foi sendo propagado Ali de cima do prédio Porque quando caíram Algumas coisas no prédio As portas foram se fechando E você ficou meio que preso Ali naquela varanda Alguns tentaram Se esconder ainda lá dentro Mas as paredes Estavam caindo Era terror, meu irmão Terror Para tudo quanto é lado Terror Chuva de fogo Gritos Espalhados Você ouvia gritos Por tudo quanto é lugar Terror Terror E as pessoas Começaram a se organizar É isso que vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Aí elas começaram A tentar fazer O que elas planejaram Só que algumas pessoas Pularam Só que algumas pessoas Tiveram medo E aí começou a ter Uma comoção Eu te ajudo a pular Eu te ajudo a te jogar Isso começou a virar Um favor Eu quero pular Mas eu não consigo Eu não estou tendo coragem Eu te ajudo Obrigado E o pessoal começou a pular E se jogar E se jogar E um pular E se jogar E empurrar o outro E começaram a fazer Grupo de pessoas Que ajudavam outras A se jogarem Aí eu insistir Não adianta Vocês se jogarem Sem aceitar Jesus Antes Aceita Jesus Antes Depois Se alguém te jogar Beleza Mas aceita Jesus E todo mundo Me ignorando Até que esse meu amigo Que já está fazendo Parte desses grupos Chegou com outro Para mim Falou Rubens Eu te ajudo Você não está com coragem Eu te ajudo Eu falei Mano não é isso Eu quero que você aceite Jesus Pode cair uma pedra em mim Pode me jogar Eu sei que daqui Eu vou para o céu Eu sou crente Mas vocês não são Vocês nunca aceitaram Aceita Jesus E ele Tá Rubens Eu te ajudo Foram me pegando Seguraram meus dois braços Me jogaram Me colocaram do lado de fora Do prédio E ficaram segurando Com os dois braços Segurados assim Com o precipício Do prédio aqui atrás Eu com os braços E eu só conseguia Ver meu amigo Eu falar Cara aceita Jesus Pelo amor de Deus Aceita Jesus Você pode me soltar Mas aceita Jesus Ele falou Valeu Rubens Tchau Vai cara Força aí E tal E me soltaram Ninguém aceitou Jesus Ninguém aceitou Ninguém falou Ninguém se arrependeu Ninguém pediu perdão Mas à medida que eu fui caindo Eu entreguei meu espírito Eu fiz a oração Que Jesus fez na cruz Senhor Eu fiz o que eu podia fazer Eu usei Minha vida aí De forma certinha Sempre fui um crente Passei meus últimos segundos Evangelizando Te entrego meu espírito Me aceita No teu reino eterno E eu sentindo aquele vento Porque era o vento Que estava tendo Aquele vento forte As pedras de fogo Caindo ao meu redor E o vento De eu caindo De um prédio Era aquela cena E eu vendo À medida que eu ia caindo Eu ia vendo o céu Pegando fogo As coisas caindo Nuvens negras As trofões e tal Mas eu meio que Fechei o olho E falei Senhor, entregue meu espírito Até para não ter medo Eu falei Não, não quero ter medo agora Eu quero Relaxar e confiar no Senhor Que eu vou acordar Num lugar melhor Até que Cai Que cai Eu apaguei Nem senti dor Nem nada O prédio muito alto Cai muito forte E a visão continua Eu acordei E quando eu acordei Eu já acordei Consciente De tudo Que tinha acontecido Eu já acordei Falando Estou no céu Eu estou no céu Eu estou no céu A certeza da salvação Sempre foi Sempre foi plena em mim Eu acordei no céu Então eu acordei Primeiro na consciência Mas quando eu abri os olhos Para ver o céu Eu estava exatamente No mesmo lugar Onde eu tinha caído Eu estava Na frente Do mesmo prédio Na mesma rua Onde tinham aqueles carros Que foram se batendo Eu estava ali E aí eu levantei E quando eu levantei Eu já fui percebendo Se tinha alguma coisa quebrada Porque eu estava vendo O mesmo prédio A mesma rua Dali do prédio Tinha uma ponte Onde dava para a praça Lembra que Onde eu morava Era a praça E do lado de cada rua Era o comércio Onde tinha um prédio Só que a praça Era gigantesca A praça da cidade Era muito Uma praça Era um parque gigantesco E eu via Lá do outro lado Da cidade Onde tinham outros prédios Minha casa era Nesse terreno Então da frente Do prédio Tinha uma ponte Que atravessava Por cima da rua E levava Para esse parque Para essa praça Onde minha casa estava Só que minha casa Estava bem Messa para trás E eu via a ponte Eu via a mesma praça Olhei para o outro lado Vi os mesmos prédios Olhei para o céu Estava azul Não estava com As nuvens negras Não tinha terremoto Não tinha chuva de fogo Estava tudo calmo E eu via algumas pessoas Andando aqui e ali Parecia que eu tinha voltado No tempo Era como se fosse A mesma cidade O mesmo lugar Só que antes Daquele terremoto Daquela tribulação toda Mas eu tinha memória Eu sabia que tinha acontecido Tanto cair do prédio Na grande tribulação Naquele terror Que eu levantei Literalmente Do mesmo lugar De onde eu caí Então que momento É esse do tempo Que espaço é esse Que momento é esse Da época Que Aí eu comecei A tentar vasculhar Na minha mente A teologia do apocalipse Que momento Será que é esse aqui Que eu estou vivendo Que o céu Não pode ser Na mesma cidade Que eu estou Será que eu estou no céu E o céu É um reflexo Daquilo que eu desejei Na terra E eu estou no mesmo lugar Só que tudo bom Tudo bonito O céu azul O rio está no mesmo lugar Comecei a tentar Pensar No que eu conhecia Teologicamente Do apocalipse E tal Fazer as reflexões Porque eu estava Com a mesma consciência Que eu tenho hoje Só que tinha escolhido Uma outra vida E não conseguia Achar esse lugar Dentro da história Do apocalipse Esse momento Eu falei Cara Não estou achando Aí eu falei Quer saber Vou perguntar Para alguém Algum dia Ver se esse alguém É um anjo Ver se eu estou No céu mesmo Eu estava com essa esperança Eu sou crente Eu tenho que ter ido Para o céu Não posso ficar na terra Tudo menos terra Quero o céu Então perguntar Para alguém Se é uma pessoa Que acordou aqui Também igual eu E tal Questionar Que lugar é esse Que cidade é essa Fazer algumas perguntas Ver se eu descubro Alguma coisa Aí eu vi que tinha Algumas pessoas na ponte Porque era uma ponte Que atravessava Mas elas Viravam Umas quatro pontos Que dava para lugares Diferentes nessa praça Então eu subi nessa ponte Eu vi que tinha gente Lá em cima Subi Atravessei E Falei Ei Fulano Não sei o que Não olhou para mim Moça Não sei o que Não olhou para mim Ignorou Ô senhor Eu queria não sei o que O senhor não olhou para mim As pessoas andavam Aí eu comecei a prestar atenção Nas pessoas Elas andavam Para lá e para cá Na ponte Um lado para o outro Da cidade Mas não olhavam para ninguém Não se conversavam Não curtiam O céu Não curtiam o lago Falei Esse cenário é tão bonito Porque as pessoas não aproveitam Porque elas não conversam Não é na cidade Sempre todo mundo conversou Uma cidade tão agradável Aí quando eu prestei A atenção no céu Eu fui falar do céu Comigo mesmo Eu olhei o céu E ele meio que estava estático Achei meio estranho Era meio sem nuvem E as nuvens que tinham Sem nuvem não Sem vento As nuvens que tinham Elas não estavam se mexendo O sol que tinha Ele iluminava Mas parecia que ele estava parado Era estranho Aí quando eu olhei para a água Que tinha um riozinho Porque eu estava na ponte Passando por cima do rio Quando eu olhei o rio O rio estava parado Aí eu entendi Por que as imagens estavam estranhas O rio de água Era como se fosse uma foto Ele estava ali Mas ele não tinha vida Não tinha vento É como se ele estivesse ali Mas estivesse morto O rio estava parado A água estava ali Mas era uma água estática Como se você colocasse a mão E fosse de papel Sabe assim Era água Mas não estava em movimento Estava lá parada Sem vida O céu estava lá Você via Mas estava sem vida Aí começou a me dar um pânicozinho Sem vida é coisa de gente morta Eu estou morto Mas não estou no céu Porque no céu tem vida Comecei a tentar interpretar Começou a me dar um pânicozinho Não, eu sou crente Eu sou crente Eu sou de Jesus Eu aceitei Jesus Me batizei Ei, acorda Você é de Deus Aí já fui mais apressado Perguntar para alguma pessoa Só que as pessoas Estavam me ignorando Então eu fui E puxei um Porque eu puxei um Senhor, preciso Ele E meio que Virou como um demônio Eu relei E quase arranhou E quando ele virou Eu já fui saindo assustado Os dentes dele de bicho A reação de bicho Virou endemoniado E voltou para o caminho dele Tipo assim Me deixa em paz Só que muito violento Muito animalesco Meu Deus, que gente é essa? Quando eu fui olhar Prestar atenção Aí eu já estava em cima da ponte Perto do vão que dava para vários lugares A praça já estava muito Gente, eu fui percebendo Que cada pessoa tinha uma situação específica Tinha algumas pessoas que pareciam normais Mas tinha umas pessoas desfiguradas Tinha uma pessoa que estava pegando fogo Andando e queimando E ela se ardendo Pegando fogo E doendo E ela continuando andando Tinha outra pessoa Que ela meio que se desfazia Só que ela se desfazia E se refazia ao mesmo tempo Ia se esfumaçando Mas o corpo ia se completando Ia se esfumaçando de novo Estranho Difícil explicar Mas ela ia se desfazendo Enquanto andava Mas se refazendo ao mesmo tempo Como se estivesse eternamente Se desfazendo Tinha outra toda cortada Tinha outra que estava Com metade da cabeça Para que quando estivesse cortado Um pedaço da cabeça E ela andando Com um pedaço do cérebro Para fora Outro andando Com o braço pendurado E tal Aí me veio o texto De Apocalipse na cabeça Nesse tempo Buscarão a morte E não a encontrarão Aí eu entendi O momento que eu estava vivendo Eu ainda estava Dentro da grande tribulação Mas naquele momento Em que o terror Era tão grande Que as pessoas Procurariam a morte Procurariam morrer Para se livrar do terror Mas nem a morte As tirou daquele momento Então eu Que tinha caído do prédio Estava com outras pessoas Que tinham morrido De várias outras formas Mas continuavam ali Num lugar morto Porque estávamos No mundo dos mortos Mas ainda ali No mesmo lugar Da grande tribulação Onde quem ficar Vai viver todo o período Não vai conseguir Sair dali Mesmo morrendo Quando eu entendi Isso Quando eu me toquei Que eu não ia me livrar Dali Que mesmo sendo crente Não aceitar do Jesus Eu não ia me livrar Dali Eu ia passar Todo o tempo Da grande tribulação E sei lá Se eu ia pro céu Eu entrei em desespero E fiquei doido Como todas as pessoas ali Que todas eram Meio doidas Meio Meio zumbis Que só pensavam nelas E só E se você tentasse Mexer com elas Elas viravam animal Eu fiquei igualzinho Eu falei Não, eu não posso estar aqui Eu não posso estar aqui Comecei a ficar doido também Eu fiquei maluco Fiquei doido Igualzinho elas E nesse momento A visão acabou Essa foi a visão Do Apocalipse Então vamos lá Contei várias histórias Não sei O vídeo deve estar Longo demais até Mas agora Eu quero conectar Os pontos Tá Dar algumas interpretações Essa visão que eu tive Não é uma visão hipotética Não é um Um vislumbre Quando eu acordei Eu acordei bem mal Embora eu estivesse em paz No meu coração Quando eu acordei Eu cheguei a pegar na cama Ver se eu tô no mundo real Aqui Porque eu saí dessa visão Muito impactado Mas sabendo Que eu estava tendo uma visão Por todo o tempo Que eu tava tendo a visão Visão você tem isso Você sabe Que você tá tendo a visão E eu tava em paz No meu coração Mas incomodado Por tudo Que eu vi E vivi Porque como eu falei Na visão você sente Eu senti a dor Eu senti o pânico Eu senti o terremoto Eu senti o som do raio Eu tive a experiência Do Apocalipse Eu vivi Um breve momento Da grande tribulação Então eu acordei em choque Mas espiritualmente Em paz no meu coração Então a primeira coisa Que eu perguntei pra Deus Foi Deus Senhor Eu preciso me preocupar Eu vou viver a grande tribulação Eu não vou ser arrebatado Aí ele falou Não É Você está bem Em relação a isso É por isso que eu Te mantenho em paz Porque a sua alma Tá guardada comigo Você sobe comigo Você não vai viver A grande tribulação Por isso O seu coração Está em paz Você está aflito Por um motivo E está em paz Por outro Eu estou esclarecendo Que você está em paz Porque isso que você viu Não é o que você vai viver Aí eu Ufa Que alívio Já sabia disso Mas poxa Essa visão Esse sonho Melhor confirmar Está em paz Porque minha alma está bem Meu espírito está bem Glória a Deus Segunda pergunta Então por que eu vi isso Senhor Então por que o Senhor Me deu essa visão Aí ele começou a me explicar Isso Começo de 2022 Ele falou Como eu te mandei Pregar apocalipse Para que você pregasse Realmente crendo Que todas essas coisas Vão acontecer Você precisava ter essa experiência Porque não é para você ensinar Teologicamente Não é para você pregar Apocalipse Como uma aula De ensinamento Teórico Eu estou pedindo Para você Apocalipse Para você pregar Apocalipse Eu estou mandando Você pregar Apocalipse Porque ele já está A porta Eu falei para você Pregar sobre política Porque política Tem a ver com a decisão Das pessoas As pessoas Estão escolhendo Quem elas querem Como seus líderes E assim como No tempo Que Israel Escolheu Saúl Pela aparência As pessoas Hoje estão escolhendo Pela aparência E não pelo espírito As pessoas Não estão discernindo O espírito Desse mundo E o espírito Desse mundo Já é o espírito Do apocalipse Já é o espírito Das trevas Já é o espírito Do abominável Da desolação Já é o espírito De satanás E elas não estão Entendendo Elas não estão enxergando Elas estão cegas Espiritualmente Quando você pregar Apocalipse Você precisa pregar A partir Do perigo Para que ao menos Pelo medo Elas despertem Porque intelectualmente Teoricamente Elas já escolheram Pelo mal Elas estão Estão votando No mal Elas estão Escolhendo As suas vidas Os seus prazeres Os seus legados E sempre Direcionados Para o mal E não pelo meu espírito O discernimento Delas Está abalado Está confundido Está desviado Da minha vontade Quando as pessoas Se encontram Nesse lugar O que me Resta É tentar Salvá-las Pelo medo Pelo medo Do perigo E o perigo Já está Às portas O apocalipse Já chegou A pandemia Dividiu a era Da graça Para a era Da tribulação A grande Tribulação Já está Às portas Só que elas Não estão percebendo Porque a tribulação Elas já escolheram Elas já Já preferem Uma tribulação Com Satanás Do que um tempo De paz Comigo Que sou Deus Só que elas Estão achando Que elas vão Sobreviver A tribulação Elas acham Que essa tribulação Que elas já Estão vivendo Agora É o pior Que elas podem Viver Um terremoto Um desemprego Ali Um relacionamento Ruim Ali Elas acham Que elas já Suportam Tudo isso Que está bem Não estar Tudo bem Elas já Tem teorias E ideologias Para essas coisas Elas não Fazem ideia De como será A grande tribulação É por isso Que eu te Dei a experiência Para você Contar para elas Como vai ser Para que Se elas Não aceitem Para que Caso elas Não aceitem A minha vida Pelo conhecimento Pelo amor Pela gratidão Pelo sacrifício Da cruz Pelo menos Elas aceitam Pelo menos Essa é a última esperança Porque a tribulação Já está às portas A grande tribulação Já está chegando O raio Vai passar Daqui a pouco Esse é o arrebatamento Então quando você Pregar Apocalipse Eu quero que você Pregue com desespero Eu quero que você Mostre A urgência Não é uma Aulinha Você tem que Revelar O fim dos tempos E para que Isso seja Uma verdade No seu coração Para que você Tenha certeza Do que você Está falando Eu não só Te falei Mas eu te Coloquei lá Você não vai Viver lá Você não vai Viver essa Experiência Na sua vida real Por isso Eu te mostrei Em visão Para que você Sentisse o calor Para que você Sentisse o tremor Para que você Ficasse em pânico Para que você Ficasse em choque Para que você Tivesse esse medo Para que quando Você fosse pregar Você passasse A sua experiência Para as pessoas Não a sua aula A sua teoria A sua ideia Mas passasse A verdade Que você viveu Porque é exatamente Daquele jeito Que você viveu Que vai acontecer Eu vou falar No coração Quem não tiver Intimidade comigo Não vai nem perceber Mas eu vou falar No coração Eu vou falar Você não está Vivendo o que Eu gostaria Você não está Vivendo o que Eu esperava Para você Eu tinha planejado Outra coisa Para você Eu vou falar No coração De cada pessoa Nesse planeta Essa vai ser A última chance Das pessoas Se arrepender Porque logo em seguida Vai vir o vento E em seguida Do vento Vem o arrebatamento Que é o raio Que é o relâmpago Que quando você Olhar para cima Ele já vai ter passado Ele será Barulhento Estrondoso Todo mundo vai ouvir Mas poucas pessoas Conseguirão ver Porque será muito rápido Quem ficar Já vai reouvir O som da trombeta E vai começar A grande desboaça Após o raio A trombeta Após a trombeta A grande tribulação Chuva de fogo Ranger de dentes Desespero Fogo Destruição Terremoto Tudo uma sequência Vai ser desse jeito Pode pregar Com certeza Com a certeza Do que você viveu Do que você viu Da experiência Que você teve Pode pregar A minha palavra Não vai voltar atrás Vai ser desse jeito Quem acreditar No que você fala Vai ser abençoado Vai fugir desse lugar Quem não acreditar Vai viver exatamente Essa realidade Pode pregar Solta a palavra Eu continue Esse foi começo de 2020 Então durante o curso Em uma das aulas Em uma das quartas-feiras Do curso Sobre o Apocalipse Eu contei esse testemunho Em uma das aulas Em um dos momentos Mais ou menos Na metade Do curso Da metade Para o final Justamente na época Que chegou Nesse ponto Do versículo Que fala Que procurarão a morte Não acharão Foi nesse dia Mais ou menos Que eu contei Essa experiência Acabei o curso Esse curso de 2022 Era ano de deserto Eu já tinha alertado Esse vai ser um ano De deserto Vai ser um ano Bem difícil Mas resista Até o fim Que eu sou contigo Foi realmente Foi um ano bem difícil Perdi muitas coisas Nesse ano Dei o curso do Apocalipse Dei outros cursos Muita gente saiu da igreja Muito difícil Eu já tinha falado Em 2020 Para eu abrir mão Do meu emprego de design Então eu estava sobrevivendo Só com o dinheiro Da igreja E muitas pessoas Que apoiavam a igreja Contribuíam Deixaram de contribuir Então foi bem difícil 2022 E quando virou 2023 Ele anunciou Vai ser o ano da colheita 2023 É o ano da colheita E na época Que ele falou O ano da colheita Estava na virada Ainda em 2022 Ele falou Vai ser o ano da colheita Eu falei, ó que bom Acabei de passar Um ano de deserto Devo ter sido aprovado Porque agora Eu vou colher Os meus frutos bons Vai voltar a ter Orçamento na igreja Vou comprar Novas cadeiras Vou terminar de arrumar Aqui a parede Que eu quero arrumar Da igreja E ele começou a falar Rubem, você não está entendendo 2023 é o ano da colheita Você está pregando Sobre o apocalipse Você está pensando Na colheita errada 2023 é o ano da colheita Onde cada um Vai colher de acordo Com aquilo que plantou Aí eu acordei Porque quando se fala Em ano de colheita Na igreja Todo mundo pensa Em frutificação Em bênção Em prosperidade Foi isso que eu pensei Ano da colheita Glória a Deus Vamos receber Vamos colher Aquilo que plantamos Só que é o seguinte Quando Deus fala Cada um vai colher De acordo com o que plantou Tem muita gente Que passou a vida Plantando coisa ruim Passou o ano Plantando coisa ruim No plano geral Ela tem um saldo Muito mais negativo Do que positivo Então quando Ele falou Cada um vai colher De acordo com o que plantou Eu falei Misericórdia Senhor Muitas pessoas Fizeram muitas coisas ruins Principalmente nesse ano De 2022 De dificuldade Pessoas se atacaram Se degladiaram Se xingaram Fizeram muitas coisas Abomináveis Aí Ele falou Cada um vai colher O que plantou Em 2023 Que é o ano da colheita Aí logo que virou 2023 Ele foi confirmando A colheita de apocalipse Que é o arrebatamento Muitas confirmações E qual que é o principal ponto Meu irmão Que eu falei Desde o começo do vídeo Que tem um ensinamento Tem uma aula Dentro dessa visão Que fez com que eu gastasse Um tempão Contando outros testemunhos De decisões Que eu fui tomando Ao longo da minha vida O ponto principal Do arrebatamento De quem fica Quem não fica Na grande tribulação É exatamente esse Quem vai ficar E quem vai subir Baseado em que Isso será decidido Quando o Senhor Jesus Passar como um raio O que Ele vai levar Como critério Para levar a pessoa Consigo Ou deixar ela aqui Porque nessa visão Ficou muito claro Que mesmo eu Sendo crente Sendo batizado Não falando palavrão Não bebendo Não saindo com mulheres Eu vivendo uma vida Pacífica De boa Fazendo Não era uma pessoa Orgulhosa Tinha conseguido tudo Sustentava uma editora Muito gigante Mesmo assim Isso não me orgulhava Não me trazia Nenhuma vaidade Eu só gostava De fazer meu serviço Abençoar meu amigo Escrevi os versículos Nos livros Mesmo sendo Uma pessoa bacana Que não estava Cometendo nenhum pecado Não estava fazendo Nada de errado Mesmo assim Eu fiquei nessa visão O que me fez ficar Nessa visão A escolha Nessa visão Eu tinha escolhido A vida que eu Tinha planejado Nessa terra Ao invés de a vida Que Deus Tinha planejado Para mim Nessa terra É por isso Que ao longo Desses testemunhos Eu fui frisando Alguns momentos Da minha vida Onde foi muito claro Que eu tinha Planos maravilhosos Que eu tive oportunidades Maravilhosas Mas quando Deus falou Não é isso Que eu tenho Para você Eu abri mão Mesmo Parecendo muito bom Mesmo não tendo Nenhum pecado Envolvido Se não é isso O que Deus tem Para mim Eu não quero Muito obrigado Se a lanterninha Bateu vermelha Dentro do discernimento Do meu espírito Eu não quero Muito obrigado Porque pode parecer Muito bom Mas se não é De Deus Vai me afastar De Deus Eu posso Estar aí curtindo Posso me dar bem Ter uma casa bacana Pode ser um sucesso Mas se não é O que Deus tem Para mim Eu optei Por abrir mão E aconteceu Uma vez Aconteceu outra vez Com a empresa Outra vez Aconteceu outra vez Com os livros E aconteceu Várias outras vezes Em formas menores Rubens Vem para cá Quero te colocar Nessa igreja Você ser pastor Não sei o que Blá 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 Eu quero me aposentar Quero que você cuide aqui Poxa É uma igreja Que eu gostava muito Quero isso também Mas eu vou orar Ver se é o que Deus quer Mas eu vou orar Ver se é o que Deus tem Para mim Eu orei E Deus falou Não Rubens Não é aí que eu quero Que você fique Pastor desculpa Não é aí Rubens Mas a gente escolheu Combinou Todo mundo votou Por você Desculpa Deus não confirmou A vida inteira Eu fiz isso E é isso Que vai me livrar Da grande tribulação Ter passado A vida inteira Escolhendo Não viver As minhas vontades Mas as vontades De Deus Qual que é o perigo De muitos cristãos Porque quem é do mundo Quem não quer Deus Meu irmão A tribulação Foi feita Para isso Quem não quer Deus A grande tribulação É o reino de Satanás Para quem escolheu Satanás Se você escolheu Por Deus Muitos cristãos Entram nesse perigo Porque eles escolhem Por Deus Aceitam Jesus Se batizam Mas continuam Definindo o rumo Das suas próprias vidas Eles não entregam A vida Para Jesus Eles falam Agora que eu te aceitei Jesus Agora que o Senhor Está aqui comigo Me abençoa Me abençoa Para eu ter tudo O que eu quero Nessa terra E o que Jesus Está falando Nessa visão É Quem teve o amor Dessa terra Maior do que o amor Por mim E a vida Que eu tenho Para ele no céu Vai ficar Nessa terra Mesmo sendo batizado Mesmo tendo aceitado Jesus Mesmo estando na igreja Mesmo não fazendo Nada de errado Se você não escolheu A vida comigo Como prioridade E resolveu Decidir os seus caminhos E ficar só orando Para eu te abençoar Nos seus caminhos Você vai ficar Nos seus caminhos E eu vou subir Com quem quer ficar comigo Nos meus caminhos Entende como é sério isso? Deus me deu Um versículo Que explica tudo isso Poderia resumir O vídeo todo Só lendo esse versículo Mas eu quis ler Só no final João 3 19 E o julgamento é esse Ou a condenação é essa Que a luz Veio ao mundo E os homens Amaram mais as trevas Do que a luz Porque as suas obras Eram más Ou seja Você teve um encontro Com Jesus A luz do mundo A luz veio ao mundo Todo mundo viu Todo mundo reconheceu Mas vendo a luz E vendo as trevas Falaram Não Eu acho que eu prefiro As trevas Jesus Acho que é mais gostoso Estou mais acostumado É mais agradável Para mim Muito obrigado Pela oferta Mas eu prefiro Ficar aqui Porque as minhas obras Combinam mais Com as trevas As obras da luz Nossa São bonitas Aí o senhor está falando Eu estou achando maravilhoso Mas eu acho que eu não consigo não Eu estou muito distante Eu sou muito dali Eu não quero ser transformado Eu já tenho meus prazeres Aqui tenho muita dificuldade Muita coisa ruim Mas eu já aprendi a lidar As trevas eu já conheço Já dou meu jeitinho Obrigado Mas eu rejeito a tua luz Mas eu posso te converter Eu posso mudar seu coração Eu posso te transformar Eu posso te iluminar Não 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 Eu amo Mais as trevas Porque as minhas obras São mais Tem muito crente Vivendo assim Aceitando a Jesus Próximo Mas não se permitindo Ser transformado Em suas obras As trevas Continuam lento Continuam mentindo Roubando Enganando Fofocando Falando mal Divorciando Separando Enganando Inventando narrativa Votando em quem quer Não seguindo os princípios De Deus pra nada Não colocando a Bíblia Como o seu fator decisivo De decisões Não Não emergindo no Espírito Santo Como o seu afiador Da medida Como o seu guia Para as suas escolhas E decisões Não Eu decido a minha vida Eu tenho a minha verdade Eu acho assim Eu penso assim Eu vou pra esse lugar Eu vou casar assim Eu vou decidir isso Meu filho vai chamar tal Porque ele vai ser isso Eu Você está decidindo tudo Quando você decide tudo Você está bem no mão Do senhor Dos senhores Que é quem originalmente Deveria estar decidindo tudo Na sua vida Tem alguma coisa pra fazer Senhor O que o senhor quer que eu faça Tem alguma decisão pra tomar Pra que lado O senhor quer que eu decida As escolhas Tem todo dia Todo dia Você precisa colocar Nas mãos de Deus Qual a escolha Que ele quer Pra sua vida Se você está numa vida Constante De você decidindo E o homem A carne O físico Decidindo Ele sempre escolhe Pelo mal Pelo que atrai Mais os olhos Mais a carne Mais os desejos Aprazíveis Ao mundo físico E não ao mundo espiritual Porque o homem é carnal Você é exatamente Essa pessoa Que eu era Na visão Aquele que escolheu Mais de acordo Com seus planos Terrenos Do que para os seus planos Espirituais E Jesus chegou E falou Mas não era isso Que eu tinha pra você E você já aprendeu Até a ignorar Não senhor Mas eu estou seguindo Aqui Eu estou bem Estamos de boa Segue o barco aí Aí você ignora A última chamada Por costume Porque todo dia Você aprendeu A ignorar O som de Deus Dentro do seu coração O alerta A luzinha vermelha A luzinha verde A luzinha amarela Tem um farol espiritual Dentro de você Toda vez que você escolhe Pelo mal Isso vira uma rotina Na sua vida Seu cérebro Ele adapta Essa escolha Como um padrão Sempre que você faz isso O seu cérebro Já associa com Bom Se ele está sempre Indo por aí Porque ele quer Porque ele está bom Vira um costume Vira uma rotina E de repente Você para de pensar Você vai por osmose Você vai por padrão Eu sempre fiz assim Mas por que você faz isso? Ah sei lá Sempre foi assim Minha mãe ensinou assim Estou indo assim Virou um padrão E o que Jesus está te falando Hoje meu irmão É que esse padrão Vai te deixar Na grande tribulação Meu conselho Hoje para você É Pare agora Pare agora Para Para agora Pare de pensar Pare de raciocinar Pare de se movimentar Tira um tempo Hoje Hoje Sabe do seu trabalho Não sei onde você está Ou vendo esse vídeo Hoje Com urgência Separa um tempo Sozinho Ajoelha E começa a orar O mal Tinha para mim Mas eu equilibrava ela Fazendo coisas boas Não No meu livro Senhor Eu escrevo o versículo Não Não era para eu estar Escrevendo o livro Mas já que eu estou escrevendo Eu estou abençoando Algumas pessoas Com as suas palavras Isso é equilíbrio É você fugir Da vontade de Deus Mas tentar amenizar De outra forma Quantas e quantas Pessoas Eu já conheci Que não vão na igreja Que não sei o que E falam Você tem que voltar Para os caminhos do Senhor Não Mas eu continuo Dando o dízimo Meu irmão Você está enganado Deus não precisa Dar sua esmola O dízimo abençoa Muita gente Aqui na terra Com certeza A gente usa Para pagar Salário de missionário Para comprar Cesta básica Para os irmãos Para pagar O aluguel da igreja Glória a Deus Continue dando Mas não é isso Que vai garantir A sua subida No arrebatamento Não é a sua amenização Não é os seus panos quentes Não é o seu paninho vermelho Cobrindo a sua multidão De pecados Olha Tem um monte de coisa errada Que eu faço Senhor Mas agora eu fiz Essa aqui E estou cobrindo Quando a gente fala De decisão Meu irmão Deus leva muito a sério Decisão É eu decido E eu aguento As consequências A consequência De você não decidir Por Deus Como prioridade Na sua vida A consequência Nesse momento Dessa era É a grande tripulação Em outros momentos A consequência Podia ser Você perder emprego Podia ser Alguma Coisa ruim E acontecer Na sua vida Sei lá A grande tribulação A grande tribulação É pior que alguma coisa ruim É o pior momento Do planeta Terra Eu te aconselho insistentemente Para o que você está fazendo Ajoelha Num canto secreto E tenha um momento De intimidade Com Deus Acerta sua vida Com Jesus Cristo Senhor Se você não é batizado Se batiza correndo Hoje é sexta-feira Sábado e domingo Tem um monte de igreja aberta Chega lá Corre lá E fala Eu quero me batizar Em nome de Jesus Eu aceitei Jesus Eu quero me batizar Com urgência Nesse domingo Se possível Hoje se possível Não é o momento De você Racionalizar muito Ficar medindo teorias É o momento De você tomar Decisões radicais Na direção De Jesus Cristo Porque não Porque não há tempo Porque não há tempo A perder Dois mil anos De evangelho Se passaram Muitas pessoas Discutiram Muitas coisas Mas poucas Mudaram de vida Ou você muda De vida Agora Com urgência Radicalmente Para de ser indecente Para de beber Para de fumar Para com tudo Que você faz Para 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 Não é Vou parando Não é Um projeto Para o ano Vou diminuindo Para em nome De Jesus Porque não há mais tempo Não há tempo Para um projeto De transformação Ou você para Agora Ou você perde O arrebatamento E vai viver O terror Por muito tempo Amém Eu espero Que tenha abençoado Alguns trechos Pessoais Do meu testemunho Mas eu achei Conveniente Contar agora Eles fazem parte De todo um contexto Vamos orar Senhor em nome de Jesus Que o teu Espírito Santo Esteja operando De forma Intensiva Nesses momentos Nesses últimos dias Nesses fins dos tempos Em todos os corações Que o teu Espírito Santo Esteja chacoalhando Cada alma Em nome de Jesus Para que optem Pelo Senhor Para que mudem Seu direcionamento Para que mudem Sua rota Na direção Do Senhor Para que realmente Sejam guiados Pelo Espírito Santo De Deus E subam no arrebatamento Para que não vivam A grande tribulação Espírito Santo De Deus Abençoa Nesse momento Cada um Que tem contato Com esse vídeo Abençoa toda a terra Abre os olhos Abre os ouvidos Abre a mente Abre o coração Pai Mexe no Espírito Para que se convençam Para que se arrependam Para que se convertam Para que se convertam Em nome de Jesus Abençoa Meus irmãos Para que tenham Esse momento De arrependimento Que não sejam Enganados Pela serpente Achando que estão bem Sendo que estão perdidos Para que não fiquem Na grande tribulação Achando que não ficariam Para que não haja engano Que saibam exatamente Quem são Onde estão E o que precisam mudar Para estarem contigo Em nome de Jesus Tem misericórdia de nós Amém Deus nos abençoe Deus nos guarde Deus tem misericórdia De todos nós E que você subra Junto com nosso Senhor Jesus Cristo Fazendo parte Da família celestial Do nosso Deus Em nome de Jesus Eu realmente espero isso Amém Deus nos abençoe a todos Amém 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 Dumbro existent Amém Obrigado.